Sim, sim, salabim, meus amigos, está começando mais um Talk Show de Bolas. Aê! Aê, que beleza. Hoje estamos com um aê mais, né? Mais tímido, né? Mais tímido. Está faltando alguém na nossa bancada. De fato, nosso querido idoso da vila. Nosso idoso da vila. Bom, aqui quem vos fala é o Gabriel, seu apresentador Pocket. E aqui do meu lado direito, ante-esquerdo, Miguelito. Salve, salve, fiel. Cara, ainda estou meio estremecido aí com o que aconteceu no fim de semana. O rolê foi muito bom, né? Foi, foi, foi ótimo, né? Foi muito bom, o rolê foi muito bom. Eu lembro de você estar com o olho meio marinado durante o rolê do seu ano. É muita emoção, né, cara? Fazer 25 e tal. Claro, claro. Tomar de 3 também, né? Não sei do que se trata. Ah, tá. Ok, sem problemas. Bom, para quem está se perguntando onde está o Santista da bancada, nosso querido Bolivão, ele como um bom Santista teve o problema o quê? No ciático, né? Por isso que ele não está aqui hoje. Com seus 25 anos. Com 25 anos o cara teve problema no ciático, né? Parece piada, mas não é. Ele é um Santista com problema nas costas. E hoje não estará aqui presente na bancada, né? Melhoras, Bolivão. Um abraço, Bolivão. Mas aí, para você que está em casa, já aproveita e se inscreva no canal, né? Mantendo o nosso desafio, o Três Canteio. Então, indique para três amigos, caso você curta o programa. E já aproveita e deixa o seu like, por favor. Não é não, Miguel? É isso mesmo. Segue a gente no Instagram, no TikTok. A gente está em todos os lugares, família. É verdade. E bom, estou muito feliz com o nosso convidado aqui de hoje, cara. É, eu estou sentindo, cara. Não é que ele, assim como... Eu me identifico tanto com ele. Eu descobri que temos outras identificações. Trabalhou na mesma empresa que eu trabalho. Olha lá. A mesma função, mas principalmente pelo fato de ser tricolor, cara. É, isso aí eu sou meio contra e tal, mas beleza. Vou fazer o quê? A gente tem que respeitar. Hoje você vai ter que respeitar. Porque hoje quem está aqui na bancada conosco, Fernando Camar. Aê! Ele que está tomando uma bela fantaúva. Fantaúva, hein? Que delícia. Gostamos. Salve, senhores. Boa. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos acompanhando. Miguel. É isso aí, Fernando. Você está meio triste, né, velho? Ah, cara. Que pancada, meu irmão. Difícil, né, mano? Você fez aniversário e tomou uma pancada de aniversário. Difícil, né, mano? No dia de São Jorge ainda, né? É, no dia de São Jorge. Puta, cara. E eu achava que a gente ia ganhar, hein? Botava fé. Eu achei que ia dar um empatinho maroto ali. É, podia ter sido. Mas Palmeiras trapaçou. Gabs, obrigado. Tamo junto, velho. Conseguimos, hein? Tentou mais que o Igor Gomes tentando girar com a bola, hein? Nossa, eu insisto mais em você do que o Rogério Senna e o Igor Gomes. Pô, aí sim, gostamos, gostamos. A gente queria muito que você estivesse aqui, cara. Eu que agradeço. Obrigado, obrigado pelo convite. Que legal, que estrutura bacana. A gente estava batendo papo aqui nos bastidores. Cara, eu me sinto... Hoje eu estou com 4x4, nem parece, né? Corpinho de 36, mentalidade de 22, jeito de 19. Estou com vocês aí, vamos falar de tudo, bora? Da hora. Valeu mesmo, foi. Pô, que bom que você está aqui com a gente. Sou muito fã do seu trabalho, cara. Muito obrigado. Claro que a identificação pelo clube pesa muito, porque eu me sinto representado quando eu estou assistindo a transmissão, sabe? Então, tanto você quanto o Marcão, você... Como narrador, eu acho muito difícil o cara segurar a onda, cara. É verdade. Porque você tem que ter a impostação de voz, tem toda a questão da postura. Só que tem hora que o coração fala mais alto, eu não entendi. A gente vai falar muito disso, né? Porque eu sempre defino assim, esse trabalho do São Paulo, na energia, né? Foi um presente que eu ganhei, por um momento que eu queria voltar para o rádio, mas eu sempre defino. É mais um trabalho que eu faço. Não é o definitivo, não é... Talvez ele seja de maior repercussão até hoje. Por envolver uma torcida, por envolver uma paixão, né? Mas muita gente fala para mim, pô, tem hora que você é muito carrancudo, tem hora que você é muito sisudo, tem hora que você é muito corneta mesmo, mas a hora que você solta a emoção, acho que é o meu jeito de ser. Para qualquer coisa que eu faço de trabalho, eu tento colocar emoção na história e da melhor forma possível. Acho que tem sido legal, o torcedor tem gostado. Pô, tem curtido pra caramba. Mas vamos começar pelo começo. Bora. Porque você já trabalhou com muita coisa dentro do esporte, até fora do esporte mesmo, dentro do audiovisual, até chegar a ser um narrador, né? Você até conta que foi uma parada que aconteceu, né? Aconteceu. Como começou assim? Como foi, putz, esporte é o que eu quero para a minha vida, quero trabalhar com isso? Cara, eu sou obcecado por esporte desde os 5, 6. Assim, qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu era um menino chato que via futebol, via basquete. A primeira Olimpíada que eu assisti foi a de Los Angeles, 84, tinha 6 para 7 anos, né? E assisti mesmo. Meu pai falava, você era o que queria ver o salto, queria ver o jogo, queria ver o vôlei, queria ver o futebol. E sempre foi assim, sempre foi assim. Sempre fui um cara ligado em esporte. As primeiras memórias que eu tenho de esporte são com 3 para 4 anos, né? Praticando também, né? Jogava na escola futsal, jogava vôlei, jogava basquete. As brincadeiras de educação física, queimada. Essas coisas assim. E sempre gostei. Totalmente identificado. Então, fui crescendo ainda sem ter a ideia exatamente do que eu ia querer para a profissão, para uma carreira, né? Pensava primeiro numa área de animais. Eu gostava de biologia e... Porra. Tudo que parece, biologia e veterinária. 8 ou 80 também. É, umas coisas meio assim. Veterinária, mas a minha mãe fala, pô, você não gostaria de ser advogado? Você tem jeito de advogado? Você fala. Falei, mãe, não sei. Mãe, pai só joga assim. Gente, aí... Medicina aqui? Medicina. E o meu pai, ele é da área de exatas, né? Ele mexia total projetos. Trabalhou na implantação do metrô em São Paulo, né? Caralho. 15 anos, naquelas orientação vocacional, o pessoal entrava, saía, não sabia o que fazer. O pessoal do meu colégio, eu estava no Colégio Objetivo, né? Da Paulista. E eles falavam, cara, você é obcecado. Você vê tudo, ouve tudo. Você ouve rádio desde criança. Independentemente do time que você torce e tal. Mas você ouve, você sabe. Você acompanha a Olimpíada e tal. Por que você não faz jornalismo? E eu não tinha pensado até então. Até meus 15, 16. 14, 15, 16. Aí eu falei, pô, é uma, cara. É uma. Jornalismo, acho que é uma coisa que tem a ver comigo. Comunicação, principalmente, né? E aí foi. Aí foi, desde então, envolvido com isso. Profissionalmente, nas empresas, há 23 anos, né? Na idade de vocês. Mas eu não falei, me sinto jovem ainda. Com essa latinha aqui, desse jeito. Mas diretamente ligado. E eu tive, assim, muitos lugares que eu trabalhei. E eu sempre falo, eu sou um cara graciado. Porque a gente estava falando mais cedo. Eu já trabalhei em grandes emissoras, grandes jornais, grandes rádios. Hoje em dia, com o streaming, com a internet também bombando. E tive muitas oportunidades. Sou grato por isso. Mas não acabou. Tem muito ainda para fazer. Mas muito, mas muito mesmo. Sonhos a realizar, mas estamos aí na estrada. Estamos firmes aí. Estamos seguindo. Estamos seguindo. Ainda bem, graças a Deus. Mas quando você chegou, assim, para os seus pais, né? De exatas, você falou... Então, você é jornalista. Como que foi isso aí? Tipo, rolou o apoio? Falaram, não, é isso, vai lá. Rolou. Rolou porque... Tem certeza? Não, assim, em nenhum momento eles questionaram. Nenhum. Nenhum. Porque minha mãe sabia, assim, pô, você está o dia inteiro vendo noticiário. Você é um fanático. À época, a televisão era uma coisa muito mais forte, né? Hoje perdeu um pouco de público, mas a televisão... Eu sou muito fã de tudo do que o audiovisual, tudo que proporciona a telinha. Desde filmes, seriados, novelas, programas de entretenimento, esporte, tudo. Tudo que é ligado dentro da televisão. Programa de auditória. Sou muito ligado à comunicação. Então, não teve. Não teve questionamento nenhum, né? Os dois ligados a exatas. Meu pai, eu lembro que ele me ajudava nos exercícios lá. Eu falei, pai, depois que FRMA e o XY apareceram, pai, tudo virou porcaria pra mim. O meu negócio é usar palavras, repertórios aí. Gostava de biologia, gostava de outras matérias inglês, né? Línguas estrangeiras. Falo quatro línguas e tal, mas... Queria comunicação. Queria comunicação, jornalismo em si. Porque a época, né, vocês, hoje um pouco mais novos aí, o jornalismo, na minha época, a galera que hoje tem 37, 40, 40 e poucos anos, o jornalismo, o grande sonho era trabalhar numa grande redação. Era trabalhar na Folha, era trabalhar na Veja, era trabalhar no Estadão, era trabalhar no Jornal do Brasil lá no Rio de Janeiro, era trabalhar alguns do Nordeste. Jornalismo pensava-se nesse tipo de coisa. E na minha cabeça nunca foi. Nunca foi. Eu queria trabalhar com jornalismo em outras mídias. Eu queria trabalhar principalmente no rádio. O rádio é uma coisa que me apaixona desde os quatro anos. Meu pai viajando pelos interiores do Brasil, meu pai era do interior, minha mãe era do interior, então a gente viajava muito de carro. Eu não era tanto moleque de ficar ouvindo música infantil, juvenil, a época, trem da alegria, balão mágico, essas coisas. Eu era o cara que ficava ouvindo o jogo. Eu era o cara que ficava prestando atenção na notícia. Tancredo Neves, por exemplo, quando morreu o presidente Tancredo em 1985, 21 de abril de 1985. Eu lembro do pronunciamento do ministro, a época, Antônio Brito, que falou, lamentamos informar que o excelentíssimo senhor presidente da República Tancredo de Almeida Neves acabou de falecer. Eu lembro isso com seis para sete anos. No rádio. Acompanhado. Então, veio na vida inteira. Trabalhei em jornal, tive oportunidade, mas falei, cara, não é a minha. Não é a minha. Não sou um cara de escrever. Eu tenho uma escrita boa, acho que boa, mas meu negócio é abrir a boca e falar. Isso é besteira, mas... É, mas como bom São Paulino tem que sair uma besteirinha que a outra. Ah, mas você é chata, né? Eu tô só falando aí. É porque o nosso, minha referência de São Paulino aqui é isso aqui, isso aqui. Putz, cada dez coisas que fala, nove é merda. Mentira, é um cara consciente das... Mas o São Paulino, Fernando, ele surgiu praticamente há três anos só. Olha lá. Porque eu tô no ar, né? Sim. Eu sempre fui um cara totalmente vestindo a camisa da empresa que eu tava e, assim, nunca escondi o time. Eu fui, por exemplo, setorista do Palmeiras. Mas o que é o setorista? Quando eu trabalhava na Rádio Bradesco e na Bandeirantes. Você tava o dia inteiro com o clube. Você tem todas as informações, você tem as fontes pra passar tudo, né? No rádio. E eu era setorista durante cinco anos. E foi um dos melhores trabalhos que eu fiz na minha vida. Não sou palmeirense. Tenho muitos amigos palmeirenses. Aliás, eu acho que família, né? Que tem que ter muita ligação. Mas eu tava vestindo ali a camisa da minha empresa e do Fernando. Então eu tenho que fazer o melhor pra mim, independentemente do time. E às vezes, hoje, o torcedor não entende isso. Fazendo jogos do São Paulo, por exemplo. Eu tenho mais sete plataformas que eu trabalho. A gente vai falar disso. O São Paulo é o que me dá hoje a maior visibilidade. Porque eu tô numa rádio que tem uma audiência fantástica, mas eu já trabalhei com outras coisas. E muita gente fala, cara, quando você era setorista do Palmeiras, eu tinha certeza que você era palmeirense. Como quando eu trabalhei no Corinthians também, na rádio do Corinthians, na TV Corinthians, na Corinthians TV, eu tinha certeza que você era timão. Por quê? Porque a nossa profissão, jornalista, radialista, não fala. Hoje em dia, até alguns têm falado, porque eu acho que mudou esse tipo de concepção. Mas não falava exatamente por isso, porque você fica marcado. Se um narrador, por exemplo, fala o time dele e o grito de gol for um segundo diferente, o cara vai reclamar. Como hoje acontece também. Porque o grande barato do torcedor é descobrir qual o time do profissional. Ah, claro. Isso aí é o grande barato dele. Eles querem saber. Porque daí ele vai ter motivo pra, entre aspas, pegar o pé. Então, por isso que os grandes narradores históricos, apesar de você saber, o Galvão é rubro-negro, o céu do Vale era são paulino. Hoje em dia, você pega esses caras que estão aí estourados. Luiz Roberto, o Kleber, o Guga Vilani, o Milton, o Paulo Andrade. O Tel José. O Tel José. O Tel não esconde, porque ele é Goiás. É, não faz mal. Não tem tanto... Assim, pra público paulista, o público Rio-São Paulo, não pega tanto. Não tem problema. Não pega tanto. Mas se você fala, você vai ser cobrado. E esse é um grande problema que tem... E isso eu não tiro a razão de ninguém. Eu assumi a questão de ser São Paulino quando a Rádio Energia me convidou, o Sombra me convidou em 2019, porque eu queria voltar pro rádio. Eu tinha trabalhado na Bradesco, na Bandeirantes, durante cinco anos. Tava fora do mercado há um ano e pouquinho. E ele convidou. Ele falou, cara, aqui você vai narrar jogo, eventualmente você participa de programa. Eu falei, pô, eu topo. Porque eu não tenho nada que provar nesse aspecto. Porque eu já trabalhei muito tempo no Palmeiras, eu já trabalhei muito tempo no Corinthians, que são os grandes rivais. Sou um cara totalmente imparcial pra tudo que eu falo. Tanto que eu tenho um programa lá na rádio também, o Segundo Opinião, de segunda-feira, que eu sou apresentador e ali eu falo de todo mundo. Como é o Fernando, ali é o Fernando. Normal. O Fernando Camargo, narrador do São Paulo, é um cara para a torcida do São Paulo e pra quem gosta de futebol. E o legal é que muitas torcidas têm gostado. Os caras falam, cara, você é muito profissional. Você é São Paulino, não esconde isso, tem outros trabalhos. Nunca ofende ninguém. Porque eu acho que, sabe, eu tô numa questão da minha carreira, que eu tô ali o tempo todo falando com todas as torcidas. Então não tem porquê, mesmo que seja em tom de brincadeira. Porque a gente sabe hoje que o limite pra você se sentir ofendido e falar determinadas coisas, o momento que a gente tá vivendo, ele é muito térreo, ele é muito pequiririnho. E é muito louco colocar como um paralelo. Porque o Energia sempre foi uma parada mais leve, brincadeira, zoeira. É uma baita inspiração pra gente, da referência total. Porque, pô, cada um defende aqui o seu clube, brinca muito um com o outro, zoa. Só que quando você vai pra uma transmissão, principalmente o narrador em si, ele tem um protocolo entre as... Ele tem que ter uma responsabilidade. Ele tem uma responsabilidade de digitar o ritmo da parada, né? Então, assim, tem a zoeira, tem a brincadeira. Só que o narrador, ele tem uma responsabilidade um pouco maior. Então é muito louco, é muito raro, né? Você vê um narrador que assume, de fato, não, pô, eu sou torcedor de tal clube, né? Até porque, Gabs, lá na Energia, por exemplo, os quatro narradores. O único de formação jornalística, sou eu, o único, né? Formação. O Domênico, não precisa nem dizer, é um radialista, um comunicador. Pra mim, tá no top two do mundo, assim, ele é o meu mestre, é um cara que é gigante. Eu sempre falo que ele e o Emílio Surita, pra mim, pra falar no microfone de rádio, são lendas, né? E eles são muito amigos, inclusive, eu sempre falo isso pro Dodô. E ele é um torcedor do Palmeiras. E ele, às vezes, ele sente isso por alguma resposta que vem do outro público, né? E o Cadu, por exemplo, o Cadu foi meu aluno. O Cadu, eu dei aula no Senac, uma época de locução, ele foi meu aluno. Ele trabalhava em banco. E ele queria ser narrador. O Cadu, pra vocês terem uma ideia, ele tem 57 anos. Não parece, parece que o Cadu tem 30. Tá novo pra caramba. O De Paulo, o Luiz De Paulo, eu sou amigo do Luiz há quase 15 anos. E a gente meio que fez um caminho muito parecido. O Luiz trabalha em Tribunal de Justiça. Ele é concursado, trabalha no Tribunal de Justiça há muitos anos. E queria trabalhar com o microfone. E a gente tem uns trabalhos muito parecidos também. Ele ouviu o estádio há muito tempo e ele entrou. Então, o jornalista de formação sou só eu. Então, cada um tem esse jeito mais de brincar. O Domênico, ele provoca muito, principalmente o Corinthians. Provoca o São Paulo. Recentemente, infelizmente, aconteceram umas coisas aí. Que ele falou uma coisa que interpretaram mal do Nordeste. Pegaram muito no pé dele. E ele explicou a situação, qual que foi. E eu, assim, muita gente me chama até... Porque você faz média. Falei, cara, eu não faço média. Eu trabalho com públicos. Eu tenho meu trabalho com públicos. Eu devo respeito a esses públicos. Eu ali, eu sou o narrador de torcedor para torcedor no momento que eu estou trabalhando. Só que eu não preciso ofender ninguém. Eu tenho que pensar no meu time. A torcida reclama que, às vezes, eu critico demais. E critico que merece se criticar. Se eu estivesse na fase que o Palmeiras está, eu ia pontuar as coisas. Mas o São Paulo não está. Definitivamente. Então, cada qual com o seu estilo lá. Mas o legal foi isso. A galera abraçou de uma maneira que o palmeirense ouve o corintiano, o corintiano ouve o santista, o santista ouve o palmeirense, o palmeirense ouve o são paulino. E sempre está girando. E sempre tem aquele mas, que é o que eu costumo pontuar. Sou torcedor de tal time, mas gosto de você. E é uma coisa que eu sei, mas por que você usa o mas? Gosta porque o cara é bom profissional, mas aí um cara um dia me explicou. Isso aí é psicologia. O torcedor, ele não quer se sentir diferente do próprio companheiro de time dele. Ele tem que falar que ele gosta de você, mas sem deixar de vestir a camisa que ele gosta. Eu acho que isso é o carimbo que a pessoa gosta mesmo. Tipo assim, ó. Pô, eu sou o São Paulo, mas eu gosto de você e você é corintiano. Tipo, olha o quanto eu gosto de você. Entendeu? Superou uma barreira. Se ele só falasse que gostava, não ia ter o mesmo impacto. Não ia ter o mesmo peso. É, exatamente. Você falou tanto do seu amor que você tem pelo rádio, mas você fez um caminho oposto de muita gente. Porque a gente começa no rádio para chegar na televisão e você começou na televisão até vir para o rádio. Foi. Como que foi isso para você? Profissionalmente, foi realmente caminho invertido. Apesar de que na rádio, na faculdade, fiz PUC de São Paulo, tinha no terceiro e no quarto ano já o que ele chamava de projeto experimental, que é o TCC. Que no futuro vira o TCC. Lá tinha um outro nome na PUC. E no terceiro e quarto ano você fazia entradas como boletim de rádio. E isso me ajudou bastante. Só que profissionalmente, eu fui começar no final de 99, começo de 2000, na ESPN. Nos canais ESPN. Hoje é o canais Disney. Sim. O Tiago Maranhão, que é jornalista, hoje está trabalhando na Amazon. Era na minha sala da faculdade. E ele falou, cara, eu estou saindo da ESPN, recebi uma proposta, eu vou trabalhar no Yig, na Band. E você, eu acho que é o cara perfeito para fazer produção lá. Isso, fim de 99, começo de 2000. E ele falou, tá bom. Vou dar teu nome lá para a coordenação e tal. E aí foi. Aí fui para lá, fiz um bate-papo, uma entrevista e comecei a trabalhar lá, na televisão. Cara, foi a minha escola. Eu não poderia ter uma escola melhor. Vocês que são caras de televisão, que conhecem televisão também, não poderiam ter sido uma escola melhor do que os canais ESPN. Eu estava literalmente na Disney, entre aspas. Hoje eu estaria na Disney. Hoje eu estaria na Disney. Naquela época eu estaria na Disney, porque eu estava num canal de esportes, na televisão, com grandes ídolos. E eu estava trabalhando, entrei fazendo um negócio que se chama decupagem, que vocês devem imaginar que era. E ficar olhando fita por fita o que tem, até chegar na produção. Até que surgiu a Copa São Paulo de Futebol Júnior, para eu trabalhar. O Denis Gavazzi, que hoje está na Bandeirantes, o diretor-geral da Band de Esportes lá. O Denis falou, Fernandão, vai. Vamos viajar aí. Você vai fazer a produção da Copa São Paulo com o Milton, com o Trajano, com o PVC, com todo mundo. Sensacional. Playhouse e vamos embora. Falei, bora. Aí por dentro... Falei, vamos lá. Cara, e era um trabalho assim, para aprendizado mesmo. Era carregar... Hoje não tem tanto isso. Era carregar fita, levar para dentro do caminhão para fazer a gravação. Pegar a escalação, que hoje você pega no WhatsApp, pega no Instagram, pega com uma informação. Eu tinha que ir na porta do vestiário. Eles colocavam lá um papelzinho, anotavam no papel 9x9, levavam até a cabine. Era uma produção um pouco diferente, 20 e poucos anos atrás. E aprendi tudo nisso aí. Na redação também, melhorar meu texto. Muitos toques de texto de televisão. Ali eu aprendi a fazer uma reportagem de TV. Eu fui pouco repórter de TV, mas ali eu aprendi muita coisa também. E foi onde começou. Tive grandes amigos, irmãos. Um professor que eu levo para a minha vida é o Ricardo Bugarelli, comentarista hoje de basquete. Para mim, disparado, o melhor de todos, sabe tudo. E o Bugarelli, na época, ele era o meu editor. Eu era o assistente de produção e ele era o meu editor. E ele era um obcecado como ele é hoje. Só que ele não tinha oportunidade no vídeo. E aí ele teve durante o período. E ele me ensinou muita coisa. Muita coisa. Ele e o Carlos Martins, o Cacá Martins, a gente fazia um programa junto lá, o Sport Center. Quando nasceu o Sport Center, que era o Sport Center americano que veio para o Brasil. E eu era produtor do programa. Eu pegava a fita, pegava a geração de imagem, escrevia pequenos textos, aprendia a editar, enfim. Foi onde eu cresci profissionalmente para o jornalismo ali, numa emissora. A primeira, né? Porque eu já estava no terceiro ano de facul. Já estava aprendendo muita coisa da faculdade, já estava fazendo meus pequenos boletins. Mas ali foi onde começou a ser deslágio. Porra, cara, você fala do Sport Center, eu só penso no Milton, caralho, que estava para fechar com São Paulo. Milton, caralho, Paulo Soares e o Antero. O Antero, porra, muito bom, cara. Uma das grandes duplas da história. Mais do que os profissionais. São pessoas extra classe. Extra classe. O Paulo Soares é de uma humildade, cara. O Antero também. O Antero, à época, ele era o Estadão, né? Um grande cara do Estadão e que fazia o Sport Center e eu ficava lá esperando para bater um papo com ele. O Paulo Soares via um menino, caramba, como se obcecado em tudo que é esporte. Eu, por exemplo, teve um mundial de basquete lá em 2002 que o amigão lá arrou. E ele chegava para mim e falava, me ajuda, me fala o Green Team quem é. Aqui os caras da Argentina e eu ficava, eu? Você está produzindo os programas de basquete aqui e você é viciado. Eu falei, tá bom, vamos lá. E a gente tem uma amizade até hoje, né? E, cara, eu aprendi muito, aprendi muito. Era um menino que tinha sonhos e ali nos canais ESPN, ali... A época ESPN Brasil, né? Que foi antes da fusão lá com o Bristol, nos Estados Unidos. Então, pô, trabalhei com o Claudio Karsugi, trabalhei com o Trajano, trabalhei com o Milton Leite, trabalhei com o PVC, trabalhei com o Plihal, com o André Kifuri, com a galera dos bastidores que hoje estão trabalhando. Cara, foi uma escola. Foi uma escola e para mim foi maravilhoso, incrível. Pô, caralho, o currículo, né? O LinkedIn, né? É, então... Tem que abrir um link à parte, parte 2. Vai marcando os arrobas, né? Total. E isso é ESPN, né? Sim, só em ESPN. Aí, pô, outros... Pois eu falo de Silvério, Milton, da Tela, toda essa galera, eu tive... Até o seu Silvio, a Vila trabalhando, o Gugu, né? A gente ia ver... Pô, tem tanta história, cara. Tanta história, cara. É que você trabalhou na SBT também como produtor, né, cara? Trabalhei, foi logo depois da ESPN. Sim. Foi logo depois da ESPN. Eu saí da ESPN em 2002, né? Momento de corte lá que teve, eu acabei saindo. Com o Ricardo Bugarelli também, o Kaká, esse que eu citei. E eles foram para o SBT. E o SBT estava com aquele projeto, os mais novos aqui, talvez vão lembrar, 2002, 2003, da transmissão do Campeonato Paulista. E do Campeonato Sub-20, sul-americano da seleção brasileira, que o destaque do Sub-20 era o Felipe Vella e Daniel Alves. Olha lá. Nossa, Deus é mais. Em 2003, né? E aí eu fui convidado para ser produtor e editor daquela equipe, né? E, não, você veio trabalhar aqui no SBT. E eu não conhecia, assim, as instalações da Anguera a fundo. Tinha ido lá no programa Livre ainda, o antigo do Sérgio Grosso, né? Mas eu não tinha conhecido, cara. É um país, né? É uma coisa totalmente à parte. Mas foi, infelizmente, um projeto muito curto. Foram de quatro meses só, mas intenso, legal pra caramba. O Paulo Andrade, que hoje está narrando brilhantemente a Premier League, a ESPN, narrando tudo, meu amigaço. Primeira oportunidade que ele teve como narrador. Ele mandou lá o material dele, gostaram, ele ali com 20 e poucos anos. Logo depois ele foi pro canal, pra ESPN também, mas trabalhei com o PA lá no SBT. Então, era oportunidade legal pra caramba. Pra um jovem, né, cara? Eu estava com 20 e poucos anos ali. Sai de uma ESPN, passa pela Folha rapidinho, vai pro SBT e tal. Era o início de carreira que eu falava, caramba, cara. Eu tô no caminho certo. Eu acho que eu tô fazendo o correto, né? Total. Você tem a experiência de ver duas maneiras totalmente diferentes de produzir televisão, né? Total, total. Porque o SBT é linha de show, outra pega tudo é grande e tal. E o ESPN é uma outra pegada, né? Era o Hard News. Era o Hard News. Era o noticiário. E eu gostava do Hard News. Eu gostava da história do Hard News, de pegar, apurar a informação rapidinho, produzir, pegar a imagem que precisa pra cobrir, pra ir pra ilha de edição. E lá, eles faziam o profissional virar profissional. Às vezes, você tem em alguns lugares que você, por exemplo, não pode que a gente chamar mexer na máquina. Que na época era uma ilha beta. Vocês devem saber o que é uma ilha beta. Hoje não, hoje é tudo mais um digital, um final ali pra fazer, mas... Quando você editava na beta, você tinha que fazer na marra. Fazer o assemble, né? Pra quem entende o que a gente tá falando aqui. E em alt pra editar tudo certinho, né? Na marra, na mão, né? Sim. Então, foi um aprendizado fantástico, assim. Eu, cara, tudo que eu fiz lá, todas as pessoas que eu conheci, que eu... Eu só tenho a agradecer. Até hoje, até hoje, assim. E a galera me vê ainda como um menino, isso que é legal. Eles me vêem, pô, você era um moleque. Hoje, você tá um profissional aqui trabalhando, né? Então, eles me viam exatamente como um cara pra aprender. E foi espetacular. E aprendeu, né? Pô! Às vezes, tá umas coisinhas erradas, hein? Mas, enfim, né? É padrão. É. Mas, nesse momento, de todas essas experiências que você teve, em que momento você falou, cara, eu quero ser narrador? Porque, por um... Vai girando, né? Vai girando, né? Pra chegar lá. Pra chegar lá. Demorou. Porque aí, nessa história... Aí, a gente tá falando de 2003, 2004, que eu fui trabalhar depois na RedeTV, como editor já, né? Editor de programas, né? Eu vou fechar as matérias e repórter fecha matéria, vem editar junto. E aí, surgiu pra mim a TV Gazeta. A TV Gazeta me veio com uma proposta em 2003, né? Com uma proposta já maior. Eles queriam que eu fosse coordenador de esportes da emissora. Porque eu já tinha contato com a galera da Gazeta no dia a dia de... Não é como hoje. Você pedia a imagem. Você fala, pô, eu queria o gol de tal jogo. Dá pra você gerar, fazer a geração pra mim? Hoje não tem isso. Hoje é um pouco diferente. Botoqueiro, ir até o local pra copiar, pra trazer. Tudo no ar. Cara, era uma época maravilhosa, né? Que hoje em dia, quem trabalha em TV não tem ideia, assim. A geração é mais tranquila, mas até hoje tem umas emissoras que tem que dar uma ligada. Não sei se é igual, Gabi. Você trabalha com pegar satélite, tal horário lá pra vir. Não sei se é igual. Porque agora eu tô no computador, né? Então, tem como se fosse um drive das emissoras. É, hoje veio um drive mais fácil. É, e eles vão subindo. Eu lembro que eu ligava lá em Bratel. Aí eu falava, em Bratel, bom dia. Pô, eu queria um canal 10 minutos do SBT São Paulo pra ESPN Brasil. Quem que vai receber? O Fernando, quem que vai gerar? Maria. Tá bom, tá comprado 10 e 10, 10 e 20. Tolerância de um minuto no banco. Tchau. Ia lá pra ilha, pum, pegava. E era assim. É bem diferente do que é hoje. É tudo no streaming, é tudo no computador ali, no drive, já resolveu. Eu queria saber que você vai gerar uma parada e tá tudo em black. Não, não. Não, e quando o áudio. O áudio dele. E os ciclos e o caramba que tá nesse jeito. Nossa. A galera não vai entender o que a gente tá falando, mas é tudo, tudo, né? Se você entendeu, deixa o comentário. Entendi. Você vai receber um grande black. Entendeu? É, nossa, isso é péssimo, cara. É péssimo. Mas, pô, e foi um baita aprendizado. E aí quando eu cheguei na TV Gazeta, em 2003, eles já me ofereceram uma grana melhor e uma responsabilidade maior. E aí um cara que você vai gostar, que eu vou contar. O meu chefe na TV Gazeta, eu cheguei como um sub-editor, coordenador, o editor-chefe e diretor dos programas era Rogério Barolo. Oh, caralho, velho. Que hoje tem o canal, principal canal hoje, pros São Paulinos aí. Sim, sim. Em número de inscritos e tal, quase 500 mil. E o Barolo, eu não chamo nem de Barolo, eu chamo de Rogério, até hoje. Foi meu primeiro chefe na TV Gazeta. É um baita jornalista. Trabalhou no SBT muitos anos também. Sim. E de três anos pra cá, ele entrou nessa área do streaming, do youtuber como São Paulino e se encontrou e vai ficar. Ele fala que às vezes o São Paulo vai acabar com ele, mas não vai não. Fica muito tempo. Se o Grêmio não acabou com o Farid, então... Olha o Farid como está. Está bem pra caramba, né? O Farid tem 35 anos, parece que tem 150. Está ótimo, está incrível. E o Barolo, cara, pô, me ajudou, me ensinou tanta coisa. Porque eu entrei pra fazer muita coisa internacional, né? Os caras falavam, pô, você fala três línguas, você entende tudo, você vai editar. E na época a gente brincava que era editar Reuters e agências. Que era pra fazer edição de outros NBA, gols da Europa. Porque hoje tudo está fácil, tem a vida. Sim, sim. Mas antes você tinha que pegar por agência tudo isso aí. Então lá na Gazeta eu aprendi muita coisa. Na Gazeta eu cheguei como um coordenador que era um subeditor, na verdade, né? Eu ficava na subdireção do Mesa Redonda e dirigi o Gazeta Esportiva. O Gazeta Esportiva que até está hoje no ar com o Celso Cardoso, com a Michele, com o Chico, com o Flávio Prado. Garrafa, eu falei na orelha deles, dez anos. Eu fui o switcher deles. O switcher é a galera assim, né? Pilota a nave lá. Eu fui o diretor desse programa. E não estava no ar. E isso foi no período de 2003 até 2013. Foram dez anos fazendo isso. Dez anos. E nesse período, um ano, eu estava na Rádio Bradesco só, né? Então na Gazeta eu aprendi muita coisa. Eu juntei uma grana legal pra eu poder casar, pra eu poder realizar muita vontade que eu tinha, viajar e tal. Então a Gazeta foi muito importante na minha vida, mas muito importante. A gente tem uma gratidão eterna, a Fátima, o João, que eram os meus chefes da época. A Michele, que hoje está na gerência lá. A mim sempre conversa comigo. Pô, você não quer voltar? Não sei o que, Flávio. Estou fazendo outras coisas e tal. E gosto muito da galera lá até hoje. Então aprendi muita coisa lá. E a narração surgiu lá. Porque tinham aqueles gols da rodada, sabe? Que você coloca no final do programa, não sei o que. Um dia um dos caras não foi. E eu estava na direção do programa. Na co-direção. E o meu diretor, o João, falou, Fê, o cara não veio. Você gosta, você conhece. Quer ir lá botar a voz? Eles chamam de botar a voz. Falei, vou. Adoraram. Pô, que legal, velho. Eu lembro até. O primeiro foi. Corinthians e Grêmio. Corinthians sai na frente. Lado esquerdo, jogada. Cruzamento. Emerson, chique. Coloca lá dentro. Corinthians 1x0. O segundo do timão. Jogada de Lietzon. Ele faz o cruzamento. De cabeça. Gol de Fábio Augusto. E assim começou aí. E aí comecei a fazer. Fazer, fazer. Entrei num curso de locução. Que o Maurício Bonato, que hoje é meu amigo e parceiro, foi meu professor. Hoje ele trabalha comigo em várias plataformas. Entrei num curso de narração esportiva. Um curso só para narração esportiva. Porque eu já tinha uma formação de locutor do Senac. Para rádio, para TV. Também. E aí entrei só de narração esportiva. E ele, na primeira aula, ele falou para mim. Você está pronto? Assim, a gente vai fazer o curso, mas a galera aqui ainda vai... Aprender, desenvolver. Sei lá, apidado e tal, para desenvolver. Você está pronto. Porque você trabalha nesse meio aí há 10 anos. Já tem o cacoete. Você já pega. E foi isso que eu prestava muita atenção. No que cada um... Sem querer imitar. Tanto que eu tenho mestido próprio aí. Sim, sim. E não queria imitar ninguém. Mas queria pegar minhas referências. Silvério, Galvão, Luciano, Everaldo, um pouco depois e tal. Pegava minhas referências. E aí, na Gazeta, eu comecei a fazer esses pequenos offs, esses pequenos textos dos gols da rodada. Até que virou off. Até que surgiu, em 2012, a Bradesco Esportes FM. Com o Sérgio Patrick e o Eric Betting. O Eric já era bem conhecido da faculdade. O Patrick também. E ele só na banda tem um material aí. Eu falei, eu queria trabalhar no rádio. Eu quero ir para o rádio. Quero ser apresentador, repórter, escritor. Pega o café, fala o que vocês quiserem. Quero trabalhar no rádio. Pegaram o material. Meia hora depois, o Eric já falou, segunda-feira vem aqui, vamos bater um papo. Falei, ah, tá bom. Não, você não entendeu. Você vai assinar o contrato. Você está dentro. Falei, é? Falei, pô, que legal. Simultâneo, com os dois. Bradesco, Bandeirantes e Gazeta. Falei, que bacana. Vamos só casar o horário, não sei o quê. E, cara, foi um período cansativo, porque eu ficava no ar em média seis, sete horas por dia, mais Gazeta trabalhando. E acabou, eu tive que fazer uma pausa. Mas foi aí. A questão da narração foi aí. Eu já estava fazendo as pequenas narrações. Comecei a fazer web também. Rádio web começou a surgir naquela época, 2009, 10, 11, 12. Muita rádio web, muita rádio web. Até que deu certo para entrar, para tentar ser narrador também. Caraca, velho. Então, tipo, é muito louco pensar, né? Porque quando a gente trabalha atrás das câmeras, a gente não vê tantas perspectivas de surgir oportunidades assim, de você poder ir para frente das câmeras. Porque muitas pessoas já começam lá e vão. São poucas pessoas que fazem essa transição, né? De tanto tempo de produção, direção... É, o caminho normal para quem trabalha em TV é ser produtor e editor. Sim. O caminho normal é você estar na produção e na edição e ir para frente das câmeras, até porque você está junto. Você está vendo o que está acontecendo. E se você tem vontade, eles incentivam. O Chico Lang, beijo para o Chico. Amo o Chico, de paixão. Aliás, é um baita personagem para vocês conversarem aqui. A história de vida dele é, sabe... Aqui em Corinthians, a história de vida é até difícil. Perdeu dois filhos recentemente, enfim. Mas a história do Chico é maravilhosa. Ele como jornalista é maravilhosa. E o Chico falava para mim, Fernando, você tem jeito de repórter? Por que você não tenta? Eu falei, Chico, não é o que eu quero. Eu lá como subeditor, como coordenador dos programas, fechando o programa... Fechar programa, para quem está acompanhando a gente, às vezes não sabe, é você fazer nascer um jornal, fazer nascer um programa. Você fazer o espelho, que a gente chama. Você deve ter falado aqui várias vezes isso. Mas é você montar, escrever para o apresentador ler lá o teleprompter e ficar no switcher fazendo. Então, eu era o cara que fazia isso durante dez anos. E o Chico falava, cara, você é um bitolado. Você é um retardado de informação. Você sabe tudo o que está acontecendo toda hora. Tenta ir para o ar. E, à época, eu não me dava conta disso para uma reportagem de televisão, porque eu estava satisfeito com o que eu estava fazendo. Mas eu tinha um desejo do quê? Do rádio. O rádio era uma coisa que eu queria fazer. E aí foi exatamente nessa transição da Gazeta com a Web Rádio que pintou a Bradesco também. E o Chico já tinha me dado o toque. Tenta fazer a reportagem. Na Gazeta eu fiz uma reportagem só. Corinthians ganhou do Atlético Paranaense. O técnico era o Márcio Bittencourt. Nossa senhora. Do ano que foi campeão, em 2005. Ele era o interino. Depois o Antônio Lopes assumiu. E os galácticos lá do Corinthians Tevez, Mascherano, Roger e tal. Acabou sendo campeão. Então, na Gazeta eu fiz uma só. Na ESPN eu já tinha feito uma. Então, televisão eu não fiz tantas. E depois, na Gazeta eu fiz mais uma em 2013, na NBA, que eu fui lá para o Rio de Janeiro e tal. Mas não era a minha. Não era a minha, assim, tanto... Eu não gostava de construir matéria. Não era a minha construir a matéria. Ter a ideia, assim, assim. Ter o texto, o repertório. Às vezes eu ficava pensando em... Porque no rádio eu fazia boletim muito fácil. Eu construía a matéria de rádio assim. Porque é uma coisa muito mais usual. E você fala, você tem que ter a criatividade na TV. Por isso que eu valorizo muito o repórter de TV. É o cara que, pô, ele é um... Nascedor de ideias, um atrás do outro ali. Todos os dias. E isso é legal para o caramba. Então, a questão da narração nasceu mais ou menos disso aí. Mas estava sempre com a questão da comunicação. Tanto que eu falei de reportagem, de comentário, de apresentação, até chegar na narração. Pô, e você como um cara muito bitolado e que estava atrás da câmera ali, todo momento, pô, você consome tanta informação, você tem tudo ali na ponta da língua. Às vezes não te irritava quando o cara entrava no ar, assim? E você vê que está totalmente desconectado da parada? Eu imagino que deve te dar assim, ó. Você que já, pô, faz muita transmissão. Você pegar um comentarista às vezes, não é não, ele é... E sabe o que é legal? A Michelle, Gabs, ela falava para mim, Fê, você é meu oráculo. Porque você sabe absolutamente tudo o que está acontecendo. A gente está no ar. E às vezes eu não vi ou não olhei direito. E eu falava, cara, é uma coisa minha. Eu gostava. Além de ser uma profissão, uma coisa necessária. Você tapar de tudo o que está rolando. Você querer passar a informação da melhor forma possível. E que deve ser feita. Não adianta você criar alguma coisa. Então, não é que me irritava. Aí eu falo, pô, a gente está fazendo um programa de TV uma hora com informação, né? Mas não era toda hora, não. Só era uma coisa muito... Todo mundo estava sabendo, sabedor do que estava acontecendo. Mas eu era o cara, o viciado. Eu estava vendo não só o futebol dos quatro grandes ali. De Corinthians, São Paulo, Palmeiras, portuguesa, que estava bem na época também. Graças a Deus, a Lusa voltou agora também. Eu era tudo. Eu era o cara que estava vendo esporte americano, europeu, a Ásia. Estava vendo a Major League Soccer. Estava vendo o Lacrosse. Estava vendo o trampolim acrobato. Estava vendo tudo. Os caras, velho, isso é um retardado, velho. Isso é um imbecil do esporte. É, Lacrosse é sacanagem. Eu não preciso. Eu vejo que, pior que todo dia eu fico vendo esporte centro-americano, o top 10 lá deles, né? Os principais lances de cada dia tem sempre o Lacrosse. Para quem não sabe o que é o Lacrosse, é o jogo que você joga com a rede de borboleta. Não é que você pega a borboleta. Vamos supor que é o hóquei, só que é pelo ar. Você tem que pegar o negócio e jogar no gol, mas você joga por cima, não por baixo da tacada. E é uma bolinha, né? É uma bolinha, é divertido. É fazer o gol, o objetivo é fazer o gol. E é um esporte que não tem no Brasil, acho que na maior parte dos países, mas nos Estados Unidos é uma febre. É, não. Você, inclusive, alguém joga Lacrosse aqui no Brasil? Entra em contato conosco. É, apareça. Fazer um desafio, três canteio, como jogador de Lacrosse. Porra, beleza. Ok, um dia como jogador de Lacrosse. Um dia como jogador de Lacrosse. Seria uma ótima pauta, cara. Isso eu não vejo. Normalmente, quando a gente está sem pauta na televisão, a gente vai gravar o quê? Parkour. Normalmente é Parkour. Você já aparece nesse momento. Lacrosse. Fica a dica aí. Entra em contato conosco. Arena SBT. Arena SBT. Emerson Shake e Cicinho comentam sobre Lacrosse. Os dois jogando Lacrosse. Os dois jogando Lacrosse. Puta, isso eu pararia pra ver. Tira o Mano jogando Lacrosse, com 80 de bíceps assim, quebra o negócio na hora de receber. Nossa senhora. Meu Deus, Lacrosse. A gente se vê por aqui. Bom, Fê, pô, a gente... E quando foi a sua primeira transmissão, assim, como narrador? Você falou, ó... Profissional. Profissional. Agora você é o narrador. Eu fazia web desde 2010, mas nunca foi remunerado. Era o aprendizado. É o que eu... Inclusive o que eu falo hoje pra quem quer aprender. Cria uma web, cria um canal do YouTube, porque remunerado vai demorar, assim. Se bem que hoje democratizou muito, né? Hoje a gente tá com muitas emissoras, streamings, rádios, oportunidades pra quem... Mas a época não era tanto, né? Cara, a primeira narração profissional... Eu nem conto a da Gazeta, porque na Gazeta eu tava ali como subeditor. E eu quebrava um galho, eu não recebia como tal. A primeira narração da Gazeta, Miguelito, foi... A primeira narração foi na Bradesco Sports FM. Oficialmente profissional, Corinthians Atlético-Goianiense. Olha lá. 2x2, gols do Paulinho e do Guerreiro. Puta, nossa, velho. Em 2012. Então são 10 anos que eu exerço profissionalmente remunerado. Eu faço narrações já há 13, 14, mas a primeira foi essa. Corinthians Atlético-Goianiense, eu tava com medo, velho. No Pacaembu, 38 mil pessoas. Eu perguntei pro meu chefe, foi bom? Ele falou, não, não foi. Mas passa. Você vai evoluir muito. Eu falei, é o que eu queria ouvir. Eu não queria que fosse boa a primeira. Sim. Não queria que fosse. Até porque você precisa de feedback, né? Pra ter uma evolução na cara. Crítica construtiva. Pode ser destrutiva também. Destrutiva. Desde que não destrua a sua vida, mas destrua pelo menos o momento. Então foi essa. Mas na Bradesco, na sequência eu fiz várias. Porque na Bradesco eu era um multi, cara. Eu fazia muita coisa. Porque eu era apresentador. Eu era repórter. Eu era narrador. Eu era editor. E eu fui comentarista em alguns jogos também. Eu lembro que eu comentei jogo do São Paulo. São Paulo Internacional. O Hugo Botelho, o grande Hugo Botelho, que foi um dos mestres que eu tive na narração também pra aprender muita coisa. Uma lenda. São Paulo Internacional, no Morumbi. Um outro, Palmeiras e Grêmio. Também fiz com ele. Então na Bradesco eu fiz bastante coisa no período que eu fico lá nos cinco anos. Então o primeiro, oficialmente, né? Que eu tava remunerado. Pacaembu, microfone, tudo certinho. Você vai narrar o jogo e vai pro Daio. Todo mundo vai te ouvir. Foi Corinthians. E o Edu César. Não sei se vocês conhecem o Edu César lá do sul do país. Era um cara que faz a compilação de tudo que a imprensa esportiva faz. E ele me conhecia. E ele falou, cara, eu vou salvar o teu material, vou te dar. E eu tenho isso hoje. Aquela situação da minha voz com o vídeo mesmo. Ah, legal. O vídeo é da Band, né? Que fez a imagem do jogo. Tá até no meu YouTube isso aí. Então tem muita coisa que foi daquela. Mas foi esse primeiro jogo aí. Coringão contra o Atlético-Gloriense. O Dragão. Inclusive foi o último gol do Paulinho na carreira pelo Corinthians. Imagina, foi antes. Desde então não jogou mais. Foi no mesmo ano que ele fez o do Vasco. Talvez o mais importante, né? É, com certeza o mais importante. É, o pé quente deslanchou depois que ele narrou, pô. Então, vamos lá, na rapa. Arena Barueri aqui do lado. Tinha que ter ido lá. Isso foi em maio de 2012. Caraca. Porque na Bradesco, nessa época, no início, eu era plantão. Eu era o que faz as informações durante o jogo. Sim. O intervalo de jogo. Eu era o plantão barra apresentação. Tanto que eu fiz o Corinthians campeão da Libertadores. O André Sanches chorou quando eu falei com ele. Caraca. Chorou. Eu falo, cara, eu guardo isso como uma coisa muito legal. O André Sanches, o cara meio turrão, né? Meio assim. Ele chorou. Eu falei, André Sanches, falando a história, como que você vê esse momento? Desde quando você voltou para o Corinthians, o time rebaixado. Agora, aí, para um título e tal. E ele começou a chorar. Cara, é um trabalho, não sei o quê. É um ano que ganhou a Libertadores. Sim. E o Palmeiras também, quando ganhou a Copa do Brasil. O presidente do Palmeiras, na época, era o tiro ali. Não era o Paulo Nobre? Não. O Paulo Nobre foi 14. Foi 14. Aí eu peguei como repórter. Aí foi todo como repórter, eu peguei o Paulo. Então, era o tiro ali. Campeão ali do Palmeiras, né? Em 2012. E no microfone, que eu era o apresentador, barra, narrador. Também algumas coisas nessa época da Bradesco, que foi muito legal. Caraca. Meu, 10 anos, você parar e ver aquele seu primeiro material, mudou muito? Nossa senhora. Eu falei isso outro dia para um cara que foi meu aluno e hoje ele está aqui. Além do Cadu também. Eu falei, cara, é impressionante. Porque narrador, você tem que ter, eu sempre falo isso para meus alunos, você tem que ter um repertório muito vasto. Por isso, consuma leitura, informação o tempo todo, para você aumentar seu repertório de palavras. Velocidade de raciocínio, dicção, né? E o jeito de narrar, né? Se vocês até acharem aí para fazer a inscrição, está lá. Fernando Camargo, Corinthians, Atlético e Goianiense. Depois eu mando o link, dá para colocar. É parecido. É parecido. Mas não é na mesma velocidade que é hoje. Não é do mesmo jeito que é hoje. Mas muda. Muda bastante. Muda pra caramba. Hoje você acredita que está vivendo o seu melhor momento na carreira? Por toda a exposição, o que a energia te dá e também todos os outros streamings que você faz. Estou porque, assim, eu nunca trabalhei em tantos lugares ao mesmo tempo, né? Eu estava até escrevendo, escrevi no meu Twitter nesse final de semana. A gente está em abril, não chegamos a maio ainda. E eu já narrei 16 competições. Caralho. E esse ano. Esse ano. Mais de 55 modalidades. A última foi corrida de cachorro, fantástica. Eu sou o doutor da Trekking Field, das provas da ADATF Sports. E teve corrida de cachorro. E eu falei, cara, o cachorro... Falei, palmas para o cachorro, não sei o que. E foi legal. Então, assim, eu estar trabalhando na energia, na Comebol TV, na N Sports, no Brasileirão Play, no Paulistão. Eu tive a honra de narrar o acesso da Lusa. Inclusive com o presidente Castanheira, o Sérgio Soares, que é meu amigo. Baita transmissão também. Que todo mundo gostou. A Série C, que eu estou fazendo agora no Dazon, que está sendo bem legal. O público é aquele raiz mesmo, sabe? Que quer ver o time de volta. Narrei o jogo do Vitória, recentemente. Tenho meu canal no YouTube. Faço transmissões no YouTube também. Eu estava na Mitsubishi, fazendo as provas de rali. Infelizmente, não renovaram o contrato por uma situação lá. Mas é uma coisa que eu adorei fazer. Então, são vários nichos diferentes que eu estou trabalhando. Que me proporcionam eu estar hoje vivendo um momento que eu estou muito feliz. Não é o que eu ainda quero parar. Ao contrário. Eu ainda tenho o maior sonho da minha vida para realizar. E qual seria? Fazer a narração de grandes eventos fora do Brasil. Porque eu já trabalhei em Olimpíada e Copa no Brasil. Fui aos dois e trabalhei nos dois. Eu assisti a Olimpíada como profissional da Bradesco, da Bandeirantes e da Bandeirinhos. Acho que a grande narração da minha vida é o judô, né? Que a galera viu lá da Rafaela Silva. Todo mundo fala até hoje. Larrei 13 medalhas para o Brasil. Larrei em diversas provas. Larrei a última prova do Bolt, da vida dele. Da vida dele olímpica. Olímpica, né? Não é uma vida total, mas na última prova do Bolt. Eu reentrevistei o Sam Bolt. Nossa. Phelps, Ladau, Djokovic, Dream Team americano. Brasil campeão olímpico de vôlei. Brasil finalmente campeão olímpico de futebol. Então a Olimpíada do Rio para mim foi o maior trabalho que eu tive na minha vida, sem dúvida nenhuma. Mas ainda falta fazer um grande evento fora do Brasil. Quem sabe na Copa aí no fim do ano. Olha aí, viu? Do jeito que tá, mas se chegar em dezembro com voz, então já é um ganho, hein? Já é um ganho. Seis competições, a gente tá nem na metade do ano ainda. Magílio, tá com um terço do ano. Não, e a Copa é no final, né? Novembro. Então seria pegar dois terços do ano aí até chegar a Copa. Vamos ver. E você que tem essa versatilidade de esportes e tal, a gente vê o futebol, dependendo da competição, como se fosse outro esporte. O que é mais difícil de narrar? Série C ou Campeonato de Cachorro, Corrida de Cachorro? Cara, narrar Corrida de Cachorro não é nem narração, é descrever, né? Então você não fica... Bulldog. Bulldog, qual que é a raça dele? O Yorkshire. Qual que é o nome dele? Fifi. Oh, Fifi, você ganhou a Corrida do Yorkshire e tal. Fifi é puta nome de Yorkshire, né? Ponto. Ponto. Aí você pega o Bulldog, o Bulldog, ele ama qual o nome dele? Apolo. Apolo. Desse jeito, assim. Apolo é bom, né? Mas, cara, dependendo da categoria do futebol, claro, tem uma diferença. Tem uma diferença. Eu fiz, por exemplo, o jogo da Libertadores, recentemente, Olimpia e Serro. Clássico do Paraguai. Sim. Porque o Serro fazia muito tempo que não ganhava na casa do Olimpia. Ganhou um determinado jogo, estádio, barrotado. 43 mil pessoas no Defensores de Ochaco. O jogo pegado, não sei o quê. É um jogo que você não pensa. Fala, fala, fala tudo o que está rolando. Na Rei, Palmeiras e Corinthians, no Paulistão, recentemente também. Não o do final de semana, o outro do Paulista, como o Danilo. Não, o 2x1 do Campeonato Paulista. Então é diferente. Às vezes a categoria técnica é diferente. Claro, você não fica fazendo crítica. Você está ali no seu trabalho, você sente que é um jogo diferente. Questão de fundamento, habilidade, questão técnica é diferente. É diferente. Mas, cara, futebol é basicamente um jogo de 90 minutos, fazer gol, mas tem uma diferença muito grande quando você lá, por exemplo, a Premier League, no nível A, uma Champions League e outros campeonatos. Isso aí não tem como dizer que não tem. Eu ia perguntar, que você falou da Série C e tal. Tem mais qualidade no jogo do Vitória, na Série C ou num jogo do São Paulo? Rapaz... Não, não, não. Está difícil, está difícil. Por ser um time de Série A, é diferente. Sim, sim. É diferente. Pesa, né? Pesa porque a qualidade técnica, jogadores mais tarimbados, jogadores que são mais valorizados, é diferente. Por mais que o momento do São Paulo não seja de uma boa fase, ele está numa primeira divisão do campeonato. Ele conquistou um campeonato ano passado, ele chegou numa final de novo. O Vitória, eu gosto demais de fazer o jogo do Nordeste, até falei na transmissão, final de semana, pô, um Bavi, cara, faz muita falta. Faz. Faz. Na primeira divisão. Sim, sim. Pra mim não tem essa de seja a divisão qual for, não. Na primeira, cara. Sim. Um Bavi tem que ser na primeira divisão pra ter a Fontenoma, pra ter o Barradão lotado. Claro. E aí eu narrei Vitória e Ipiranga. O Ipiranga foi vice-campeão gaúcho. Acabou de perder do Grêmio, mas, pô, chegou. Sim, sim. Pela primeira vez, né? Pela primeira vez. Então, e foi, e nos últimos anos da Série C, tá bem, tá ali, tá chegando, ganhando o grupo dele, entre os primeiros e na bica de subir. E esse ano tem a oportunidade. Mas é duro, é duro você ver Paraná Clube, Santa Cruz, Vitória, Figueirense, Clube do Remo. Como, cara, a torcida do Remo. É absurdo. Você tá louco. Jogos do Baianão lá, em Belém, e do Papão também, o Paysadu também tá na Série C, né? Você quer ver esses times lá em cima, cara. Sim. Você quer ver. É legal a gente ver o Nordeste, como tem agora Fortaleza e Ceará. A gente quer ver um esporte Santa Cruz, um esporte náutico. A gente quer ver, sabe, o Sampaio Correia, de repente apareceu. Pô, o Nordeste é maravilhoso, né? Ver esses times com a torcida como são e é duro. Às vezes você vê numa divisão tão abaixo do que merece. Vitória foi finalista de Campeonato Brasileiro, finalista de Copa do Brasil, sabe? A torcida do Leão é sente. Como os outros também, né? Por essa situação. É, cara. Tem determinados clubes que eu acho que pertencem à Série A, assim. Você vê o escudo e você fala, mano, Série A. Que é o caso de Vitória, Esporte. Até o Náutico eu acho que é um time grande o suficiente pra estar na Série A. Quando a gente era moleque, era uma equipe que tava sempre carimbando lá. Sempre. Sempre ali. É, porque você pega aí o Churril-São Paulo-Sul, né? E Minas. São os 12 que sempre estão. Sim. Um ou outro cai, de vez em quando. Às vezes dois, como agora. Três. Cruzeiro, Grêmio e Vasco. Olha essa Série B. Cruzeiro, Grêmio e Vasco. E eu garanto. Não vão subir os três. Não. Garanto que não vão subir os três. Garanto. Pela dificuldade que é. Pela competitividade que é. Eu narro a Série B direto lá no Brasileiro Não Play. Cara, não vão subir os três. Pode ter certeza disso. A disparidade não é mais gigantesca. Não. Acabou isso. Acabou. Acabou. Você pega um operário de Ponta Grossa, no Paraná, que era um time que foi subindo. Cuiabá foi subindo. Como o operário está na bica para subir aí. Pô, vai jogar lá contra o Náutico. Vai jogar contra o Sampaio Correia. Vai jogar contra o CSA e CRB. Sim. Sem falar Guarani, Ponte Preto. Pô, olha os times que estão jogando nessa Série B. São 14 títulos nacionais. Cara, Série B. 14 títulos nacionais. Sete títulos da Libertadores. Pô. É fácil? É. Ou já mudou muito com o que já foi? Pô, olha isso. Na Série B do Campeonato Brasileiro. Sete Libertadores, né? Sete Libertadores. Eu acho que até os times pequenos, assim, menores, né? De menor expressão, quando vão enfrentar esses times, tem até mais motivação. Sim. Pô, a gente viu lá o CSA ano passado contra o Cruzeiro. E o cara comemorou fazendo o Fala, Zezé. Fala, Zezé. É uma rivalidade, né? É, então... Cara, e olha a dificuldade que esses times estão agora. O Vasco começou a Série B, três empates. Pressão ridícula que foi aquilo lá, com todo o respeito, sabe? Sim. Você pegar torcedor organizado, o técnico da equipe, o Zé Ricardo, totalmente amedrontado. Porque o torcedor vira e fala, cala a boca que você só vai ouvir, cara. Perderam total razão, sabe? Sim. E dirigente é conivente com isso aí. Por deixar acontecer. Isso aí nunca deveria acontecer. Pressão é uma coisa. Ameaça diretamente, assim, isso aí pra mim é crime. Não, e os casos recentes de violência com o Grêmio no ano passado, o Flamengo, a bomba lá no Danilo Fernandes do Bahia, do Náutico, que também aconteceu, do São Paulo, o atentado no jogo contra o Curitiba. Não dá pra gente cobrar que os jogadores permaneçam no futebol brasileiro, que o clube seja profissional. A nossa torcida é assim, cara. Não dá. Os jogadores não se sentem seguros. Mas você sabe por quê, Gabs? Eu sempre coloco três pontos no Brasil. Por que o Brasil tá desse jeito? Educação, corrupção, impunidade. Nessa linha. Esses três. Falta educação, tem corrupção, e quem é corrupto sabe que vai ter impunidade, e bandido também. Enquanto isso não for traçado desses três, nesse triângulo aí, pra tentar eliminar, ou pelo menos colocar na linha o primeiro deles, que é o mais importante, nada vai mudar. Sim, cara, concordo. Completamente. Porque, pô, você vê o negócio lá das ameaças ao Cássio. Pô, pegaram os prints, os usuários e tal, e o William também. Pegaram os caras que fizeram as ameaças, pô, moleque, de 17 anos, de 20 anos, que chega lá, tipo, chorando. E ele achou que ia ficar tudo bem, e depois chora pedindo desculpa. Exatamente, tá ligado? É exatamente isso que falta, cara. Você pegar esse moleque e falar, mano, você tá maluco? O que você tá fazendo, velho? Você tá jogando sua vida no lixo. Isso é crime, meu amigo. Isso é crime. Isso é crime. Numa dessas, você fica ali, 5, 10 anos ali preso, e aí, cara, o que você vai fazer da vida? Então, porra, por causa de uma derrota, cara... Sem entrar no mérito político. Eu gosto de entrar, e eu deixo bem claro de início. Eu não defendo nem o vermelho, nem o azul. Sou totalmente contra Lula e Bolsonaro. Eu queria uma terceira via, tá? O que o presidente acabou de fazer, cara? O presidente acabou de fazer. Com todo o respeito. Ele foi condenado pelo STF, o Daniel Silveira. Não tô dizendo que o que eu defenderia se fosse... Iria criticar da mesma forma. Desculpa. Se parte lá de cima, fica mais fácil resolver tudo embaixo. Mas é verdade. Exatamente. Nessas situações, a própria diretoria, muitas vezes é conivente com esse tipo de atitude da torcida, porque eles sabem que é a voz que vai funcionar. E alguém dá a letra. Pode ter certeza. Não tenha dúvida. Alguém dá a letra lá dentro. Não tenha dúvida. Sabe? Toda diretoria tem alguém ali que é a função dele. É fazer aquela relação. O clube torcida ali, entendeu? Ó, te dou tantos ingressos, você cala a boca. Ó, te dou um endereço. É sempre assim. Não faz crítica pública que vocês vão ter duas mil pessoas todo jogo aí. Isso acontece. Exato. Já me falaram. Acontece, acontece. Já me falaram mais de um lado. Mais de um lado. Precisa de motivo pra mandar esse treinador embora. Isso, exatamente. Dá um intervalo, manda o treinador tomar no cu aqui. Dá uma prensa aí. Sim, sim. Hoje que você tem uma relação mais estreita com um clube em específico, você se vê em alguma... Se depara com algumas situações tipo, abafa um caso ou então não pega no pé de tanto jogador. Não gosto. Às vezes um assessor fala, você tá falando mal do cara. Não gosto porque eu não sou porta-voz. Mas já rolou com você? Já. Já. Principalmente... Não, muito. Muito. Mas muito mesmo. E não de pessoas oficiais. De torcedor. E alguns também. Pô, manera. Falei, não. Não vou maneirar. Não é o torcedor que tá ali. O primeiro que tá ali é o jornalista, Fernando. É a minha profissão que eu tô defendendo. Não é o narrador. Ah, porque é... Não, mas você é de torcedor pra torcedor. Falei, isso é a sua opinião. Durante duas horas ali, quem tá narrando é um torcedor. E eu tô fazendo o melhor possível pro time que eu tô narrando. Mesmo que eu tenha que criticar em alguns momentos. Já aconteceram várias vezes. Várias vezes. Ah, você passa pano. Falei, cara. Primeiro que eu odeio essa expressão. Acho ridícula essa expressão. Passar pano. Opinião todo mundo tem e dá na hora que acha que tem que ser dada. Às vezes você fala algumas groselhas, fala umas besteiras que você tem que ser... Alguém conversar com você pra colocar realmente um pedido de desculpa ou alguma coisa. Mas... Receber alguém pra falar não, fala mal. Falei, tô fora. Nem pensar. Fala o que eu penso. Teve alguma situação assim que você se parou e pensou tipo, puta, meu. Aqui eu talvez tenha perdido a mão, cara. Já. Já. E pela minha mãe. A minha mãe fala por que você tá xingando o pobre rapaz? Porque uma coisa é você tá ali na narração, vai pro inferno batuqueiro. É. E aí, eu não vou lembrar, mas... É, assim, mas enfim. Não tem por que eu fazer isso como profissional, né? Às vezes... Eu ofendi, às vezes, um jogador. A minha mãe me mandou uma mensagem no WhatsApp. Ela falou, e se você for processado? Tem todo o direito. Eu falei, tem razão. É. Tem razão. Bota a mão na consciência. Você perde a mão, né? E meu... Acho que meu irmão já falou pra mim. Meu irmão já falou. Meu irmão é muito crítico, assim. E ele é meu termômetro, assim. Ele não me elogia. E eu adoro. Eu adoro. Ele pega os elogios e me mostra. Mas ele fala, não, você tá errado, você tem que fazer isso. E pra mim, é o caminho que eu tenho que seguir. Não adianta nunca você achar que você é o melhor. A torcida do São Paulo fala muito pra mim isso. Não, você é o nosso Galvão Bueno. Tudo bem, mas... Eu tô fazendo um trabalho pra vocês, mas... O meu direcionamento na minha carreira ele tem que ser muito maior que isso. Precisa de até eu achar que eu tô satisfazendo só vocês. Eu tenho outras pessoas que estão me ouvindo, que estão me vendo que eu tenho que fazer um trabalho legal o tempo todo. Assim, eu acho bacana esse carinho com a torcida do São Paulo que é o normal. Eles estão vendo lá, finalmente, um locutor, um narrador defendendo as coisas do time dele. Você cria uma identificação com o homem. Você cria uma identificação. E isso é uma coisa que eu tenho a consciência. Como o De Paula tem, como o Cadu tem, como o Domênico tem, o Bento, o Marcão e todo mundo. Só que eu tenho pensamento de trabalho que eu tenho que fazer coisas, quero fazer coisas além disso. Então, eu devo determinar as coisas. Mas já aconteceram várias vezes esse negócio de pedirem para eu parar de criticar tal jogador, não sei o que. E eu continuo. Você tem que parar de criticar, não sei o que. Lá vem o Chamargo. Eles se chamam de Chamargo. Que é o cara que está amargo. Eu falei, cara, se o time não está legal, você critica. Se ele está legal, você elogia. o final de semana, por exemplo, que o São Paulo empatou com o Bragantino, o Igor Gomes, para mim, foi o melhor jogador da partida. Jogou bem. Por quê? Porque ele parou de ser o butterfly, a borboleta, de pegar e ficar girando ali o tempo todo. Ele pegou a bola e foi para frente. Ele não virou apenas o cara que conduziu um meia como se espera. E o São Paulo começou mal o jogo e terminou muito bem. Era para ter ganho o jogo do Bragantino. Era para ter ganho o jogo. Então, quando você tem que elogiar, eu estou com 44 anos, eu vi toda a fase áurea do São Paulo. De 91, 92, 93, 94, de 2005 a 2008. Toda a fase áurea. Não estou falando áurea. Fase que ganhou tudo. Ganhou três libertadores, três campeonatos mundiais, seis campeonatos brasileiros e diversos títulos internacionais. São Paulo ainda é, por número, o time que mais ganhou título fora do Brasil. E isso não é pouca coisa. Isso é reconhecimento. reconhecimento. Isso é um time que... E ver esse São Paulo, 92, 93, 2005 e ver o de agora, você tem que criticar. Não adianta você querer elogiar. É triste, cara. A gente vê assim... Gostou só três anos. Tiveram outros bons também. Ah, sim, sim. Não, mas era um clube que antes era respeitado. Tipo, vamos jogar contra o São Paulo. Era isso, sim. Tipo, fodeu. Todo mundo parava e pensava. Tipo, tá, e agora? Agora não. Tipo, é o São Paulo. Beleza. Não tem mais respeito. Por exemplo, Corinthians. Itaquera. Que é o maior fantasma do São Paulo hoje ainda no futebol. Quebrou no Allianz. Claro que perdeu o último, totalmente merecido pela bola que o Palmeiras jogou. Mas já ganhou no Allianz três vezes. Duas ou três. Itaquera. Eu continuo com a convicção que o São Paulo não vai ganhar lá dentro. Mesmo com o Corinthians na situação que está. Achar a formação ideal com jogadores que ainda não têm a determinada confiança. Com um time mais envelhecido. quando joga os mais jovens, por exemplo, você coloca o Duqueiroz como primeiro volante. Watson para entrar em determinado jogo. É diferente de você colocar Paulinho, Renato Augusto, Gil, Willian, tudo num time só. Por mais que eles tenham uma qualidade técnica extra classe. Corinthians é o único time do Brasil que tem quatro titulares da Copa do Mundo de 2000. Quatro jogadores da Copa do Mundo de 2018. e 18 titulares do seu time. Isso não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Quatro ou cinco? Paulinho, Renato Augusto, Willian, Cássio e Fagner. Cinco. Cinco. Nem todos são titulares. Tinha esquecido o Cássio, é verdade. O Cássio era banco daquela seleção. Então, é um baita time. Só que ainda não se achou. Não achou. E quando vai jogar em Itaquera, a expressão que usa é verdade. Entra de fralda e entra com medo. Sim. Porque o Corinthians faz isso. Na pior fase que o Corinthians teve, Miguel, Gabi e galera, o São Paulo sofreu para empatar aquele jogo que o Luan fez um gol não sei como lá, pegou de primeira no ângulo lá do Vó. E o Luciano foi fazer o gol de empate aos 48 do segundo tempo. Numa falha do João Vítor que fez o penulte. Numa falha do João Vítor e o Corinthians mal. Mal. Mal das pernas. O Luan era titular junto com o Ramiro. Então, o Ramiro sofre, sofre e vai continuar sofrendo. A não ser que prove uma situação diferente. Sim. Mas agora com a volta da torcida, vai pegar o Corinthians e São Paulo agora no Campeonato Brasileiro, eles vão fazer campanha falando, vocês podem jogar mal, pode ter três caras com a perna quebrada, mas vocês não vão perder aqui dentro. Tenho certeza que a torcida vai fazer isso. Porque é uma coisa que já está lá. O São Paulo aqui dentro não ganha. Sim. É que agora tem que falar isso para o Vítor Pereira, porque tem que avisar ele para entender o que é um clássico. Esse é o momento de ganhar, o Portugues não sabe jogar clássico. Eu escuto isso aqui do Gabs desde que abriu a arena. Esse é o momento de ganhar, esse é o ano de de ganhar. O torcedor sempre acha que vai ter a próxima vez que dá. Mas sempre tem, esse é o problema. Uma hora vem. Uma hora vem. Aquele jogo, por exemplo, que o Abel colocou o time reserva contra o São Paulo, o São Paulo mal, zona de rebaixamento, ali se perde aquele jogo a chance de cair era gigantesca. Aquele jogo salvou o rebaixamento. Os palmeirenses lá no Allianz, para mim, eles falavam, cara, o Abel salvou o São Paulo. Porque o Palmeiras, clássico, eu vou repetir o que a gente falou, você não se poupa. Não. Clássico, você não se poupa. Você muda um ou outro jogador. Poupar a espinha dorsal aos principais jogadores, você não faz. Não. Nem por decreto. Clássico, você não se joga, você ganha. Você ganha. É igual a Libertadores. Libertadores, você não precisa jogar bem, você precisa ganhar. Não, isso que ele tinha poupado o time todo na quarta-feira para ele pegar portuguesa. Não, não, não. O Vitor tem que entender o que é jogar num clássico, porque ele ainda não entendeu aqui para a gente o que significa essa rivalidade. E a gente está gravando o programa numa segunda, nessa terça, vai ter o... O Corinthians Boca. Imagina a pressão que vai ser contra o Boca Juniors. Sim. Não é o I Was Ready, não é o da Esquira. Deportivo Cali. É o Boca Juniors. Ah, mas é... É o Boca. Esquece o que aconteceu em 2012. Sim. E teve 2013 também. Esquece o que foi o Amarillo em 13. Sim. É o Boca, cara. Sim. É outra história. Não, a camisa joga sozinho. Pois é. Ah, hoje não tem mais o outro time. É o Boca. A camisa joga sozinha. Exato. Não, e se tivesse ganhado ou até empatado com o Palmeiras no final de semana e ganha do Boca, ou melhor, e perde do Boca ou empata com o Boca já seria outro clima também. Sim. Ficaria tudo muito mais tranquilo. Agora, você toma um 3x0. Se você ganha de 1x0 do Boca, ainda vai ter pressão. E uma situação que o Corinthians corre seríssimos riscos aos Libertadores. Sim, seríssimos. Porque esses adversários Boca e Cali provavelmente vão fazer ponto lá contra o Always Ready. Sim. É a mesma situação do São Paulo, Gabs, daquele grupo que tinha a LDU, o River e o da Altura lá. Da Atitude lá. Não era o... Não era o The Strongest? O Binacional. O Binacional. Nossa, o Binacional. O horroroso. O São Paulo conseguiu perder do Binacional a 4x0. Tudo bem, dane-se, não interessa, você não pode perder a diversão assim. Ah, mas do jeito que foi aquele jogo... Tanto que foi lá agora na altura, a seleção ganhou. Sim. Você tem que fazer e ganhar. Simples assim. É só você fazer o arroz e feijão que dá pra ganhar. Dá pra ganhar. Os caras não sabem jogar bola, velho. Esse mesmo Binacional veio pra cá e a gente meteu 5x0. 5x1. Tomou um gol ainda. Puta de um golaço. O Pablo fez dois. É o Volpe, é. É o Volpe, é. É, e o Pablo tem que volei-o, né? É, meu Deus do céu. Nossa senhora. O São Paulo foi eliminado na primeira fase. Por quê? Porque não ganhou do River. Tava ganhando. É a mesma situação. É a mesma situação. É a mesma situação. Se o Coente... Eu ouso dizer, Miguel, aí é uma opinião, tá? De jornalista. Não ganhar do Boca, tá fora. É. Tem grande chance. Não ganhar do Boca, ele tá fora. E eu acho que o principal... Porque ele não vai ganhar do Boca e na Bobolera. É, não. A chance... Precisa ganhar do Deportivo Cali aqui e lá. Precisa ganhar do Always Ready aqui e lá. É, o empate. É, o empate era bom. Eu falava pra ele. O empate. Por quê? Pra não depender de jogos contra o Boca, velho. Exatamente. Depender de jogos contra o Boca, puta, cheira a merda, velho. E o sabe que pegou mais? Hoje o Boca tá tão interessado na segunda vaga quanto o Corinthians. Nem o Corinthians, nem o Boca tá pensando no primeiro lugar. Hoje os dois estão pensando precisamos classificar. Isso. Ponto. Então o desespero do Boca também é um problema pra vocês. Não, e eles vão vir pra cá jogar trancadinho. Porra, aquela serinha chata vai truncar o jogo. Não vai truncar tanto não, viu? Não? Você acha que vai pra cima? Porque se jogar o ataque com o Vidya Salve e Benedetto vai jogar com dois volantes e um cara de armação sai pro jogo. É, também tem isso. Não, mas é que sempre que vem pra cá... O Corinthians vai propor. Sim. O Corinthians deve propor o jogo. Só que como é o Corinthians propor o jogo contra um time que se defende bem? É a do Botafogo e do Havaí é uma coisa. Sim. Pegar o Boca. É. É, são outros quentes. É, o Corinthians já... Hoje, uma situação que, por exemplo, ele elogiava muito o João Vítor na temporada passada que é uma baita. Tá jogando nada. Porque ele jogou em 21, 22, acabou. Acabou. Tá jogando nada, 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 nada. O Raul Gustavo que, de certa forma, tinha sido descartado agora já voltou a ter mais espaço. Ele voltou a ter espaço porque ele queria uma zaga rejuvenescida que tivesse mais dinâmica e velocidade. Olha o drible que ele tomou do Ducar na hora do terceiro gol. Sim. Sabe, é... Inexperiência. É, então. Exatamente. Dois gols no primeiro pau descanteio, cara. O jeito que foi. Duqueiroz marcando o Gustavo Gomes que é o principal cabeceiro. E o Júnior Moraes parado ali dentro não marcando ninguém. Sem saber o que fazer, exatamente. Tomou um gol do Rony na bola, Eric. Cara, assim, tudo bem. É um cara que se projeta muito bem e tal, mas ele é... As alturas. João Vítor, 185. Raul Gustavo, 187. 188. Rony, 167. Aí não dá. Né? Pois é. Ele toma gol de cabeça. Mesma jogada, cara. Igualzinho. Mesma jogada. E foi o mesmo do Allianz. Sim. Usamento, batido, água do Danilo, é. Sim, mesma coisa, cara. Não, a equipe defensivamente ainda tá muito mal treinada. Você vê que hoje em dia o Corinthians tem variação tática, você tem opções. Durante a partida o Vítor Pereira faz mudanças. Tem um elenco mais interessante do que teve nas últimas duas, três temporadas. O time do Corinthians é bom. Se você olhar de 1 a 11. Só que não tá funcionando. E assim, o maior erro foi ter mandado o Silvio embora depois. Você tá com o Vítor Pereira que virá a temporada já com o treinador. Beleza. Aí agora já seria uma outra pegada, mas agora, afunilando, começou brasileiro, você tem um jogo importantíssimo agora contra o Boca Juniors, e o time não tá pronto. O cara bateu o desespero. Nem ver que você tá pronto. Poupou todo mundo. Bateu o desespero. Pouparam, resolve. Botar pra jogar, todo mundo não tem resolvido. Não, mas é porque ele falou, ele deu uma entrevista falando assim, o meu erro que eu aprendi, que ele falou, né, pode adquirir experiência aqui no Brasil e tal, foi ter insistido com a mesma equipe. Então chegamos pra jogar aquela semifinal contra o São Paulo, exaustos. Então o time tava, o Renato Augusto tava jogando centroavante porque ele tava exausto, porque ele tava acabado. E ele falou, então, pô, aí você chega querendo uma intensidade. Eu discordo dele. Eu discordo dele. O nível de intensidade não tava tão alto, porque já tava rodando algumas coisas ali, e colocar o Renato Augusto de centroavante, você mata o Corinthians. Sim. Você mata o Corinthians. Sim, sim. Você pode pôr o Geguete, você pode pôr o Júnior Moraes, pode ter até o Paulinho. Paulinho na China jogou dessa forma. Mas não, colocar o Renato Augusto que é o principal cabeça do time ali pelo meio, inteligência. que ele não tava conseguindo correr. Pois é. Entendeu? Então, aí ele falou que a partir de agora ele percebeu que ele não pode mais fazer isso. Não. Que o calendário é muito curto, que não sei o quê, e ele precisa revezar os jogadores, porque ele tem uma equipe mais cansada, e o estilo de jogo dele é muito físico. Então, é muita correria, intensidade o tempo todo, marcação alta, toque de bola rápido, transições rápidas. que é o futebol de hoje. Hoje a gente tem um futebol muito mais físico. Hoje a gente tem jogos que determinado jogador corre 16, 17 quilômetros. O normal, em outros tempos, era correr 9, 10. O cara faz o dobro quase. Porque ele faz a história da recomposição, o box to box, faixa de 40 metros toda hora, faixa de 60 metros toda hora, lateral que sobe e tem o apoio do atacante que vira assistente. Enfim, mudou. Hoje é físico. Hoje é físico. Rogério é muito assim também. Por isso que ele aposta tanto no Luiz Osmoves, no Éder, jogadores que fazem isso. Esse futebol moderno inventou muitos novos craques, né? Porque, assim, o cara não tem qualidade de dar um passo de dois, três metros. Craque, eu vou tirar da palavra. Não, não, mas a questão é... Jogadores aplicados, e olha lá. Mas aí que tá. O treinador pinta como se fosse um cara essencial, maravilhoso, incrível e vai ser vendido bem depois e tal. Só que, cara, cadê? Não tem brilho, não tem nada, um vislumbre técnico. Você não vê o cara fazer uma coisa diferente. Hoje o São Paulo tem muitos jogadores aplicados, mas o São Paulo não tem um cara que quebre linhas, cara. Não, nenhum. Não tem, não tem. E o ano passado, a torcida se apegava no Rojas, que era um jogador equatoriano que ficou lesionado dois anos, e eu falava isso nas transmissões. Eu falei, por que vocês estão apostando num cara? Porque ele ficou fora dois anos pra ser. Ah, porque é uma opção. Então, o torcedor tá sempre assim. Ele quer ver a próxima opção. agora estão falando do André Anderson, aquela reserva na Salernitana. Chegou aí, né? Tá lá. Mas, daqui a pouco, vira mais um jogador que é mais um pra não render dentro de campo. Sim. Sabe? Então... Gabriel Neves, Colorado. Nossa, a torcida fala do Gabriel Neves como se ele fosse a maior da solução. Bota pra jogar. Botou. Não rende nada. É um jogador que faz variação de jogada do meio campo pro lado esquerdo pro direito. E só. E só. Entendeu? O torcedor precisa aprender que craque, jogador fora da curva, o Brasil tá fazendo muito pouco hoje. Basta ver na seleção. A gente tem um só. Um. Extra classe. Um. Neymar. Só um. Grandes jogadores? Tem alguns. Tem alguns. Agora, craque, extra classe? Pô. A seleção brasileira teve ao mesmo tempo. Romário, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Galo. Na mesma seleção. Na mesma seleção. Toda seleção campeã do mundo tem que ter pelo menos dois caras acima da média. Hoje o Brasil tem um só pra mim. É. É, porque o Titi ainda não convocou mosquito, né? Não, mas o Fernando, pô, cara, eu converso muito com o Gabs das contratações do São Paulo e eu sempre vejo o São Paulo contratando. Eu sempre falo, porra, o São Paulo contratou bem. Pô, esse cara é bom. Esse cara é bom. Aquele famoso riu em dois mil e tanto, riu agora. E teve aquele pacotão com cinco nomes lá do Fabrício, o Cortez, o Edson Silva, o Paulo Bermes. Cara, o que que acontece com os jogadores no São Paulo, cara? Porque o Gabriel Neves, lá no... era no Nacional, né? No Nacional. O Gabriel Neves no Nacional jogava muita bola. Muita bola. Eu lembro que ficou mó tempo pra negociar porque os caras estavam esperando a proposta da Europa. Não sei. Chega, não joga. Aqui, por exemplo, em determinados clubes, não sei se sente o peso da camisa, não sei se é o ambiente, não sei se é a adaptação. Adaptação, pra mim, é balela, tá? Sim. Jogador que chega bom, o Mina, por exemplo, e a Ribina, quando veio pro Palmeiras, era um baita nome lá no Cali, acho que na Colômbia. Eu era setorista à época. E ele veio como um nome, putz, não sei o que, ninguém conhecia. O cara chegou chegando, velho. Vestiu a camisa. O cara chegou chegando. Chegou técnica pra caramba, fazia gol pra caramba, saiu pra jogar no Barcelona. Muito bom jogador. Não jogou no Barcelona, mas jogou no Everton. Tá jogando no Everton, sempre. Fez gol importante no Copa do Mundo. Pois é, bô, na Inglaterra. Sim. O cara fez gol na Inglaterra na Copa do Mundo. Então, determinado jogador, e você vê que chega aí, o São Paulo, por exemplo, contratou ano passado, né, quando o Crespo tava aqui. Bruno Rodrigues. Eu fiz muito jogador, muito jogo do Bruno Rodrigues na Série B. Tinha visto já. Bom jogador, na destra classe. Bom jogador. Aqui? Nada. Não entrou em campo, mano. Nada. Ah, porque na base do São Paulo tem o Antônio Galeano, menino paraguaio, barra brasileiro aí, vai entrar, vai arrebentar, porque faz muito gol na base. Entrou? Nada. Duas, três partidinhas boas. A base do São Paulo, que tá subindo aí, maravilhosa, não sei o que, Igor Gomes, o novo Kaká, apareceu no jogo contra o Ituano lá em 2019, na quarta de final do campeonato, dois gols, Putz, bom jogador. Tático, como o Rogério costuma dizer. Marquinhos, putz, 17 anos, apareceu, ponta direita, ou contra o Rassi na Argentina. Ou contra o Rassi com três minutos, Corinthians balançou a zaga do Corinthians lá, não sei o que. Ainda tem que provar, tem 18 anos só. Se machucou. Se machucou. Então, é difícil você pegar exceções, assim, o Rigoni, por exemplo. O Rigoni era na reserva do Erte, lá da Espanha. Da Espanha. Antes dele chegar no São Paulo em junho, em maio, junho do ano passado, ele era pretendido pela dupla Boca-River. Sim. O Marcelo Gadiardo conversou com ele, mas ele, se não me engano, ele falou com o Caleri. Não sei se foi com o Caleri ou com o próprio Crespo. Acho que ele falou com o Caleri. O Caleri tinha jogado no Elte, né? O Caleri jogou. O Caleri tinha jogado lá. Ah, jogou, jogou. Essas coisas todas aí. Las Palmas, né? Todo respeito para esses times. Sim, sim. Porque a carreira do Caleri internacional foi muito mal conduzida. E aí o Rigoni chegou, cara, virou o cara. Em quatro meses do São Paulo com o Hernan Crespo, ele ajudou o São Paulo no Campeonato Brasileiro a subir. E levar o time a patamares assim de acreditar em muita coisa. Acabou. Acabou. Parou de jogar. Parou de jogar. Então, não sei. Você espera determinadas coisas. O Rony, quando chegou no Palmeiras, por exemplo, os quatro primeiros meses do Rony, catastróficos. Ele chegou a ser oferecido numa troca com o Jean-Pierre, não foi? Aquela do Grêmio. Sim. O Rony veio a peso de ouro. O Rony veio a peso de ouro. O Palmeiras tentou a primeira, não conseguiu. Foi na segunda, depois que ele ganhou os títulos lá no Furacão. Sim. Ganhou a Sul-Americana e a Copa do Brasil. Com o Cirino, com o... E que o Corinthians também tentou. Com o Guimarães. O Corinthians estava querendo ele. Sim, sim. Vem pro Palmeiras. Cara, virou o pé de valsa. Só ficava dançando pra lá e pra cá e não sabia o que fazer com a bola. É. Aí veio a Libertadores. O diferencial do Palmeiras, tudo mudou pro Palmeiras a partir daquele jogo contra o River Plate. Ah, sim. Ali mudou tudo no Palmeiras. Sim. Tudo, tudo, tudo no Palmeiras mudou a partir dali. Então, às vezes você tem que, sabe, o Luciano no São Paulo também. O Luciano na hora da troca, putz, Everton vai pro Grêmio e o Luciano vem pro São Paulo. Luciano é bandoleiro, Luciano gosta da noite, Luciano não sei o quê. O cara chegou chegando aqui. Estreou já com gol, contra o Bahia. Sim, gol de empate. Um a um, né? Sim, foi um a um. A Rei tava perdendo. Provocou o Rossi. Isso. Sim. Vestiu a camisa. A torcida ama o Luciano. Ele tá jogando bem hoje? Não. Não. Faz tempo, aliás. Só que ele já tá com rótulo. Se ele fizer um gol num jogo e ficar três sem jogar mal, pra torcida tá legal. Por quê? Porque ele já vestiu a camisa. Sim. O Caleri, por exemplo. Eu sou muito crítico do Caleri. Fui muito crítico do Caleri. Porque a carreira dele foi muito ruim. Carreira, carreira. Começou bem no Boca Juniors. Golace de letra, não sei o quê. Veio pro São Paulo, toca no Caleri que é gol. 2016 chegou chegando. Libertadores, artilheiro da Libertadores. Sim. Jogou muito. Jogou pra caramba. Sim. Foi embora. Jogou nada. Lei no West Ham, lei no Las Palmas, lei no Alavés, lei no outro, sei lá. Nada. Girou, girou, não fez nada. E toda janela era a mesma coisa. São Paulo vai trazer o Caleri de volta. Não, me gusta. É o Teves no Corinthians. A única equipe que ele vai arrugar em Brasil, é São Paulo, não sei o quê. Vai voltar. Até que eu escrevi, antes da volta dele, mas por que essa carência toda com o Caleri? E ficou guardada lá no Twitter. E a torcida começou a entender, não sei o quê. Quando ele começou a fazer gol, eles pegaram o Twitter, fala agora disso aqui, não sei o quê. Até que, acho que uns três jogos atrás, eu falei, Marcão, o cara tá foda. Ele nasceu pra jogar no São Paulo. Ele não nasceu pra jogar em mais nenhum lugar. No São Paulo, o futebol clube. Ele já ultrapassou ou igualou o Pablo em quatro meses o que o Pablo fez o ano passado inteiro no São Paulo. Não, não. Na passagem inteira dele. Passagem inteira. E ele já vai passar. Provavelmente faz o próximo. Quase fez o golaço contra o Bragantino e tal. Então, é jogador que nasceu pra jogar no interior do clube. E eu tenho o direito de criticar e falar, cara, desculpa, errei. O choro que foi de tanta gente, agora vai ser transformado em riso. Porque o cara tá jogando bola. Então, às vezes, você pega esse tipo de coisa. É questão de acertar. Não é... O São Paulo, às vezes, foi muito aburrado em questão de contratação porque empresário ganha dinheiro. Não só o São Paulo, tá? Muitos, todos, eu diria. Opa, João Pedro tá aí pra provar. Entre outros. Entre outros. Mas, cara, é questão de... Às vezes, tem que ter um pouco de sorte também e tacar da certa pra determinado jogador virar. É que, porra, bizarro, cara. Juro, quando o São Paulo contratou aquele pacotão, o Edson Silva fez o Campeonato Brasileiro pelo Figueirense muito bom. Cortez no Botafogo. Cortez no Botafogo, tinha jogado na Seleção. Na Seleção, velho. O Paulo Miranda no Bahia ao lado daquelas Acutiti que também jogava muito. Aí veio o Fabrício também que tava muito bem no Cruzeiro. Marcelinho e Paraíba. Marcelinho e Paraíba. Marcelinho e Paraíba. Marcelinho e Marcelinho e Paraíba. E os caras não jogam, velho. Então, mas nesse time do São Paulo ele não foi tão mal. Ele foi até uma semifinal de Paulista perdendo o Corinthians os pênaltis. Na verdade. Que o... Foi essa, 2011? Ou foi mais à frente? Foi 14. Paulista foi... Não, foi 13. que o Cássio adianta... que o Rogério adianta um quilômetro lá. Ah, é verdade. Foi no Pato. O grande ídolo. O Pato manda a torcida abaixar a bola, fazer silêncio. Ah, não, não. Só é porque... O Corinthians foi a final do Paulista de 13. Foi campeão. Sim, foi isso. Foi no Santos. Esse time do São Paulo era horroroso. Então, mas... Chegava pra disputar. Agora, o último grande time do São Paulo, eu sempre falo, Gabs, é o de 14. É o de 14. Que era o time Rogério Sene, Douglas, Rodolfo, Rafael Toloi, ou Rodrigo Caio e Palito Pereira, Souza, Denilson, Kaká, Ganso, Luiz Fabiano e Kardec ou Alexandre Pato. Era um baita time. Era um puta time. Era um baita time. Tanto que foi vice-campeão brasileiro. Não ganhou por detalhe, porque a gente veio aqui no Morumbi, ganhou do Cruzeiro de 2 a 0, diminuiu a diferença na partida seguinte que o São Paulo tropeçou. Aí na reta final não encostou e o Cruzeiro tava naquela fase que foi bicampeão brasileiro. Mas foi um absurdo, cara. Esse time de 14 do São Paulo não chegou na decisão do Paulista também. Aquela final de 14 foi totalmente Ituane Santos. Foi, é verdade. Porque foi eliminado, não sei se foi pelo Penapolense. O São Paulo? Foi esse? Foi, né? Foi Penapolense. Foi, foi que... Gol do Petros. Petros bateu o Pedro. Foi esse que eliminou o Corinthians. Não, foi o Aldax, né? O Aldax. Que eliminou o Corinthians e o São Paulo. Isso, gol do Tietê. São Paulo e o Corinthians. Gol do Tietê. Gol do Tietê. Isso foi em 2015 ou 16? 15. 15, né? Porque depois desmontou, né? Tietê foi pro lado. Exato. O Ítalo foi pro São Paulo. O Bruno Paulo veio pro Corinthians. O Tietê foi primeiro no Palmeiras. Sim. Aí vários... O Camacho veio pro Corinthians. Sim, sim. E o Diniz era o técnico. O Diniz era o técnico. Sidão tava no gol também. Cara, eu fiz muito jogo do Aldax. Na época eu era setorista. Então eu fiz muito jogo do Palmeiras e Aldax duas vezes. Um outro time lá em... Em Osasco. Em Osasco. Cara, é um time legal de se ver. Você gosta do Diniz? Cara, o Diniz, ele é assim. Eu não tenho nada contra os métodos, tá? Só que eu acho que ele exagera nas convicções. Ele tem que ser um pouco mais flexível no tipo de futebol que ele quer tentar empregar em cada time. Ele tem ideias que são interessantes pra um futebol onde você possa fazer. Ontem eu tava... Ontem eu tava vendo o jogo do Botafogo. O goleiro do Botafogo entregou pro cara do Atlético-Ariense outra saidinha maldita de bola. Saidinha de bola você tem que ter muita qualificação pra fazer. Quantas e quantas o São Paulo sofreu e não sofreu, né? Entregava e o cara não fazia por causa dessa saidinha de bola. Você tem que ter qualificação. Você tem que ter um time que seja inteligente fisicamente e emocionalmente pra fazer esse tipo de coisa. Eu gosto do que ele propõe. Ele não propõe uma retranca. Ao contrário, ele põe um time bem ofensivo pra jogar. Não à toa ele levou o São Paulo a ficar à frente no campeonato com o futebol que não era maravilhoso mas liderar o campeonato brasileiro com sete pontos pouca gente vai fazer isso na vida. O São Paulo foi incompetente de não garantir. Ali aconteceram muitas coisas. O problema dele com o Tietchan o time sentiu o baque da eliminação da Copa do Brasil lá no final do ano contra o Grêmio. É verdade. Mas era um time que o torcedor do São Paulo gostava de ver. Sim. Com o Brenner Luciano voando jogando bem. Naquela altura ficou em quarto no Brasileirão? Terceiro? Ficou em quinto. Ficou fora da Praia Libertadores. Quinto. Não, mas mesmo assim quinto lugar no Brasileirão e eliminado na Semi da Copa do Brasil porra. Não, mas a situação foi outra. Sim, sim. Não, não. Mas o que eu quero dizer é que qualquer coisa era bom. Aquele brasileiro foi o brasileiro da pandemia. Sim, sim. A semifinal contra o Grêmio da Copa do Brasil foi dia 30 de dezembro. Lembra que eu virei o Réveillon derrotado. Foi, foi. Foi mesmo a gente viajando. em 2020. E aí, no início do ano todo mundo falou puta, é só manter porque o São Paulo virou dezembro muito legal. E jogando bem. Ganhou do Botafogo 4x0 que o Marcão solta o extintor lá. Foi engraçado. Foi talvez o mais histórico que a gente tenha feito lá. Pô, ganhou jogos importantes, sabe? Aí perdeu no Grêmio e foi encarar o Bragantino. Aí degringolou. Aí... Foi, aí tomou aquela trolletada. Eu senti... Não contra o Bragantino. Falei, puta, Bragantino. Jogo seguinte contra o Santos. O Santos tava jogando com o Sub-13. Por algum motivo lá ia jogar alguma... Libertadores. Sim, sim. Tava na Libertadores. Sim, é verdade, é verdade. Já tava na reta final da Libertadores. Tava poupando todo mundo. Não jogou o Marinho, não jogou o Soteudo, não jogou... Lucas Veríssimo. Lucas Veríssimo. Quem mais? Alisson. Sei lá, Alisson. Toda a galera boa do Santos não jogou. Parar, tal. Aí joga o Sub-13 do Santos. O São Paulo perde com o do Jobson. De bico. E o São Paulo não criou nada no jogo. E ali eu falei fora do microfone. Falei, esquece. Esquece. A degringolada vai começar. Já viu que aconteceu alguma coisa. Porque a diferença, por sorte, no jogo contra o Bragantino, o Flamengo também perdeu porque o Fluminense ganhou. E ali ficou ainda com sete pontos. Contra o Bragantino ainda ficou com sete pontos. Com o Santos já baixou pra quatro. E aí o próximo jogo era do Internacional. Aí pronto. E o Iria Alberto. Mas pra mim o que matou mesmo foi contra o Bragantino. Porque foi ali que... Mas ali ainda tava sete, Gabs. Eu sei que ali a confiança... A postura, né? A postura. Mas sete pontos é muita coisa. Você olhava o jogo da maneira que foi no segundo tempo. A cagada começou cedo. O primeiro tempo já era pra perder de seis. Sim. Tava tipo três. Três ou quatro. Era no primeiro tempo. E aí no segundo tempo os jogadores de São Paulo não sabiam o que fazer. Tipo, o time se perdeu. Se perdeu. Acho que assim, o primeiro jogo que a gente viu, beleza, o time de São Paulo tem um problema, ele não é imbatível, foi contra o Corinthians. Aquele jogo foi contra o Corinthians. Foi um problema. Exato. Mas quando eu vi o jogo... Perdeu um a zero o gol do Equatoriano lá, do Casares. Lotero, Lotero. Foi Lotero. Na bola do Cantilho. Foi Roma Lotero, é. Agora, contra o Bagantino eu falei, mano, molhou. Contra o Internacional, lembro, eu tava assistindo com a casa dele, cara. Contra o Internacional. Ah, tá. Quatro gols do Iroberto. Foi, foi. Foi, foi. Foi, absurdo aquele dia, cara. Eu achei que a gente ia ser campeão naquele jogo contra o Atlético Mineiro, inclusive, eu acompanhei com vocês. 3 a 0. O Tietchan fez um puta golaço nesse jogo. O Toró. O Toró fez um golaço. Não, o Tietchan também que ele jogou de meia. O Tiniz escalou ele de meia. Não, o São Paulo tava jogando muito naquela temporada. O São Paulo liderou da vigésima primeira até a vigésima sexta com essa diferença. É, mas ó, aí isso é um puta exemplo pra dar pro Vitor Pereira. Pra mostrar o que o clássico faz, cara. É, exato. Porque o São Paulo, ele era um ano que eu tinha certeza que vocês iam ganhar na arena. Tinha certeza que ia ganhar na arena. Certeza absoluta que ia quebrar o tabu. E o Corinthians veio com o Wagner Mancini, com o Otero, com o Cazares, com os caras... Ramiro. Nada a ver. Ramiro. Tudo titular ali. Você fala, pronto. Azedou. O Corinthians jogou trancadinho, mano. Uma bola. Uma bola. Que foi o Cantilho botou o Otero pra correr. O Otero levou pro lado, bateu de esquerda. Perfeito. A bola entrou. E a partida ali o São Paulo deu em gola. O Volpi fez cagada. Ela podia ter tomado o gol também que ele tentou sair jogando. Mas aquela começaram a questionar o Volpi também. Aí quando a Viola já tava no saco foi quando aconteceu os lances contra a Ceará, contra a Curitiba. Que aí o São Paulo conseguiu, além de não ser campeão, ele deixou de disputar a Libertadores pela... Ah, não. Ele jogou, né? Foi. Aí ele terminou em quarto lugar. Quase ele perde a vaga. Quase ele perde a vaga. Faltou muito pouco pra não perder a vaga pra jogar pra Libertadores. É, foi porque ganhou do Flamengo na última rodada. Foi. E quase tira o título. Aí competência foi do Inter que não ganhou do Corinthians. foi a única vez na vida que eu narrei dois jogos ao mesmo tempo. É mesmo? Sozinho. Caralho, velho. Por quê? Porque o Corinthians não tava na transmissão. A transmissão era do São Paulo. O De Paula não fez aquele dia. Só que o São Paulo, como a situação do campeonato do São Paulo terminou antes, eles olharam assim, você narra, tá com a escalação? Eu falei, não, eu consigo me virar. Eu narrei os dois jogos. Quem pegar lá no YouTube é só ver. Então os dois jogos ao mesmo tempo. Caraca. E foi legal. Foi legal pra caramba. Nossa, eu não lembro de ter visto isso. Tá lá no YouTube. Porque o jogo do São Paulo terminou um pouco antes, os caras do Flamengo ficaram gravados vendo no celular, televisão e tal. E aí eu narrei os últimos cinco minutos e o Inter teve um gol anulado lá no finalzinho. Foi. Vilani, né, que tava narrando esse jogo. Foi. Ficou marcado, né? Foi. E deu 41 anos. A galera acha que eu só faço São Paulo, eu já narrei Flamengo e River, final da Libertadores com o DePaul e toda a galera. Foi uma brincadeira. E isso foi o grande jump da energia. Esse foi o grande jump. Foi ali que você acha que mudou. Foi. Mudou o patamar porque ali a galera que faz os reacts, as reações, principalmente do Rio com o Mengão campeão, jogaram tudo ali. Pô, esses caras... Ali virou tipo uma raiva, mas depois a galera viu que era um jeito diferente de fazer. O Marcos Flá, que é o cara que faz também, que é meu sócio, a gente tem dois canais no YouTube também, ele começou a fazer isso e ele começou a ganhar grana com isso. E ele fala, cara, eu agradeço muito a vocês. Porque o Flamengo tava bombando em 20 e eu fazia muita reação do Flamengo e os jogos de vocês também. E os outros faziam. Então ali começou a subir. e eu narrei esse jogo que foi junto com o De Paula, River e Flamengo. Ano passado, na primeira rodada do campeonato, você vai lembrar, era pra ser São Paulo e Goiás. Não deixaram jogar por causa do Covid. Sim. Lembra? Veio que o Goiás pegou no Covid. O surto e o jogo que era ao mesmo tempo era Flamengo e Galo. Pô, Flamengo e Galo. Os caras falaram assim, quer narrar? Eu falei, óbvio, pode? Não, a gente vai transmitir. Quer a escalação? Eu falei, eu já sei quem são, a banda aqui, o que a gente faz. E aí narrei. Esse também. E eu sempre falo isso, eu queria muito que o Sombra me deixasse dar aos outros. Palmeiras, Corinthians, Santos. Mas não vai acontecer porque é o jeito que é da rádio. É uma coisa de lá, lixo. E eu ia narrar o gol igualzinho. Com certeza. Porque eu narro já igualzinho. Eu faço no Paulistão, eu faço no Brasileiro Não Play, eu faço nas outras plataformas, Libertadores, ou o que for, eu vou narrar da mesma forma. Por quê? Porque eu sou profissional. O São Paulo, o cara vai saber que eu sou São Paulino. Às vezes, eu fiz um jogo do Corinthians, por exemplo, no YouTube, quatro caras me mandaram, velho, você gritou o gol muito mais alto que você grita do São Paulo. Falei, você achou? Falei, pra mim foi igual. Falei, não, mas você narrou com emoção, que legal. Falei, pô, é isso que eu quero como profissional. É isso que eu quero ter o reconhecimento como profissional. Saber que eu vou fazer independentemente do time que eu torço. Hoje eu estou num trabalho que me dá muito reconhecimento, mas não é o único. Então eu tenho muito pra mostrar. Mas você não acha que mudou um pouco isso, Fernando? Porque, assim, cara, a gente vê, por exemplo, que tá viralizado aquele narrador do Cruzeiro. Sim. Que narra os Jogos do Cruzeiro. Eu gosto muito deles, aliás. Então, e aí tem a questão do Marcão, que é todo aquele personagem que se fantasia. Todos os times tem isso hoje em dia, viu? O fanático Vascaíno é o Fábio Azevedo. O Fábio é meu irmão. Meu irmão. E ele conversou comigo, falando, não, vou começar a fazer no YouTube, você acha que vira? Eu falei, Fábio, vai pra cima, cara. Você é identificado com a torcida do Vasco. Ele já tá com 70 mil. Aí, entendeu? Então tá crescendo cada vez mais. É uma tendência. É uma tendência. Por quê? Porque às vezes o Fábio Azevedo, vou dar o exemplo do Vasco. Ele é jornalista, ele trabalha em grandes locais, Rádio Globo, ESPN, Fox, Bradesco, Esportes FM, a gente fez Olimpíada junto, ele era o diretor-geral do Rio. A gente esteve no Rio junto, fazendo lá. O Bernardo Ramos era o diretor-geral de São Paulo. Só que ele é vascaíno. E ele falou, cara, acho que dá pra eu ter um lixo aqui. É o desejo de alguns fazer. Não é o meu. Não é o meu. Entendi. O meu eu estou satisfeito. Já me falaram um milhão de vezes. A SPFC TV, por exemplo, já me falaram, pô, você não tem vontade de trabalhar aqui, não sei o quê. Eu falei, cara, só por um dinheiro que seja, pra eu abrir mão da minha vida. Porque eu ainda tenho muita coisa pra fazer no microfone e com a responsabilidade que eu acho que eu tenho pra fazer. Ah, o meu torcedor do São Paulo é o seu maior público. É, mas ele não é o único. Hoje, por exemplo, cara, é legal receber o carinho de tanta gente das outras, como eu desenhei isso pra minha carreira lá atrás. O São Paulo foi uma bênção que apareceu na minha vida com a Energia 97 pra eu voltar pro rádio e ter oportunidade de falar no microfone para um público específico, mas que esse público específico ele multiplica também. Ele não é o único. Então, é o que você falou, é uma tendência. Todo mundo tem agora a sua narração própria. Todo mundo tem. E a tendência é ter mais e mais audiência. A Energia já é copiada. O jeito que ela faz. Total. Dois narradores, jogos clássicos, fantasia, a gente já vê em vários lugares, aí o que tem. E ela virou uma referência. Sim. E o mais importante, Miguel, Gabriel, galera, não é mais uma coisa que antes a galera tratava como uma brincadeira, tratava como uma atiração de sarro. É muito sério. ela lidera no dial, lidera no YouTube. Não é pouca coisa isso. Não. Você bater Jovem Pan, Bandeirantes, Transamérica, Rádio Globo, 105, aqui de São Paulo. Tá? Sem citar outros. Não é qualquer coisa fazer isso. A Crack Neto, por exemplo, que o Neto faz um trabalho incrível, maravilhoso, está com níveis de audiência, faturamento legal para caramba. Só que a Crack Neto faz uma coisa só para o YouTube. Nós, a nossa maior audiência não é no YouTube. É no dial. O 97,7, ele é muito mais ouvido do que a galera que está no YouTube. O YouTube serviu para ser uma coisa nacional e internacional. Que a gente recebe mensagem, Japão, China, Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Alemanha, qualquer horário. Pode ser 3 da manhã lá, 6 da manhã, o que for. E a galera fala, muito obrigado. Vocês me trouxeram novamente o prazer de ouvir o rádio. Porra, que bacana, velho. É da hora mesmo. O estádio 97, ele tem um alcance... Ele é líder há 23 anos. São 23 anos. Exatamente. Todo mundo, ah, pô, beleza, deu o horário do estádio, põe no estádio, vai fazer o que for fazer, mas vai estar escutando o rádio. Só que chegava o momento de você escutar um jogo, você estava em outra emissora de rádio. Isso. Hoje não, você continua com a mesma linguagem, com os personagens, com os caras que você se identifica, você escuta há mais de 20 anos, agora um jogo. A gente está gravando agora a segunda. Hoje vai acontecer o estádio, vão tirar sarro do Mano, a audiência vai ser espetacular. Sim. Porque não é só a questão do Mano ser zoado pelo palmeirense, o Marcão, o Corinthians, o São Paulino. O Santos é líder do campeonato nesse momento que a gente está falando aqui. Então o Quintino e o RG vão deitar no Mano. Então a galera está esperando isso. Espera isso. Como está esperando para ver o Neto também, o que ele vai falar no programa dele, tanto na internet quanto na Band. E porra, a semana passada eu passei a semana inteira falando segue o líder. O São Paulino na primeira também. É isso. É isso. A gente sabe, entendeu? A gente sabe que daqui a pouco vem Atlético Mineiro, Flamengo. A primeira semana, São Paulo. A segunda, Corinthians. Agora é o Santos. Os três não vão ver a liderança tão cedo de novo. E o bem possível é que o final seja o Palmeiras. Pela força que tem. O Galo, o Flamengo. Aqui em pontos corridos eu acho que o Palmeiras não chega. Para mim não foge dos três, tá? Não foge. Ah, não tem como. Campeão vai ser um dos três. É muito diferente o elenco. Muito diferente. Mas é que agora em julho está chegando aí Matheus e tal, mano. Ele vai voltar? Está na Rússia, né? Está na Grécia. No Paraty na Récia. No Paraty na Récia. Então deve voltar ele, deve voltar o Ramiro. Quando o mel é bom, a abelha sempre volta, não é verdade? Como diria o Simone e Simari. Não, é Simone e Simari. Simone e Simari. Antes da gente ir para a nossa dinâmica, eu preciso perguntar. A gente já trouxe outros narradores, a gente fala muito dessa sinergia dos comentaristas, a gente até estava falando disso em off, né? O narrador e o comentarista é um casamento ali. Às vezes dá certo, às vezes não dá, às vezes só é profissional, mas, cara, no ar. O Romário e Bebeto da Torcida do São Paulo, hoje é Fernando Camargo e Marcão, velho. Não tem como. Valeu. Hoje vocês dois, quer dizer, seu perfil mais jornalista, mais cisudo, mas o Marcão te quebra as pernas, às vezes não tem como. Ele é muito bobo, velho. e se você não entrar no balaio, entrar na dança... É pior. Não, não é nem questão de pior, foge do que é a proposta da coisa, né? Eu sou muito sério, eu sou muito informativo, sabe, tem esse meu lado, mas o Marcão, ele fala para mim, Fê, eu sou o palhaço, eu sou o cara que tem as minhas opiniões, que são, às vezes, um pouco mais fortes, mas, cara, eu precisava de uma coisa diferente, você é uma lenda. Eu falo, que lenda, Marcão? Lenda é o Smith lá, aliás, está sendo de novo, né? Eu sou a lenda lá. Não, brincadeiras à parte, cara, você é um narrador com história, você trabalha em vários lugares, eu sou um palhaço, nem comento, não sei o quê. Falei, não, Marcão, mas você tem opinião, cara. Não, mas eu vou fazer essa história das fantasias, de trazer algo diferente para o jogo que a galera vai gostar. E a galera pirou, pirou, assim, de uma maneira que, velho, estádio, por exemplo, agora a gente voltou para o Morumbi, está fazendo no Morumbi, em Pacaembu, quando fazia, Allianz e tal. E o Marcão, quando ele chega, antes era lá visto, entre aspas, como piada. Hoje não, hoje os caras vêm conversar com uma puta durama ouvir vocês, não sei o quê. Tem aquela famosa lá, que o Marcão, São Paulo e Havaí em 2019, ele foi de surfista havaiano, dando colar. E ele levou 18 colares, ele deu para o Igor Gomes, para o Hernanes, para o Raí, e para o Diniz. E para o Diniz. A hora que o Leco apareceu, Leco, para você não dou, eu vou vender. Falei assim, cara, e isso está no meu YouTube, eu postei esse dia no Instagram também. E ele virou um cara, cara, muito, além dele ser carismático, o Marcão, um cara com um coração incrível, assim, e ele virou, a gente brinca o Chucho, a criançada pira com o Marcão, velho. A gente está trazendo um público feminino, infantil, assim, inacreditável. Falei, cara, pais que vêm falar para mim, Fernando, eu ouço os jogos há muito tempo, você tem uma narração que me encanta, mas é demais ver meu filho torcendo para o São Paulo pelo que você narra e o Marcão faz. Então, ele criou essa sinergia com a galera e com a gente, nós dois também. E eu e ele, a gente tem muita coisa parecida, cara, o Marcão tem, acabou de fazer 40 anos, é um eterno menino, solteiro, curte rave, toda hora para a noite, nos escas e nas baladas que viram até 8 da manhã. Ele era micareteiro como eu era, ele gosta de festa, balada como eu gostava também, eu estou casado há 12 anos com a Carol e tal, diminuir. Mas a gente tem muita coisa em comum, assim, a gente conversa de determinadas coisas e tal. Ele fala, cara, o meu irmão, o meu irmão é muito mais humano, muito mais vivência de TV, ele entrou antes no estádio, mas eu sou desse jeito. Falei, cara, você conquistou o seu público. Conquistou o seu público. Hoje, você está colhendo aí, fazendo propaganda, fazendo determinadas coisas, porque você colheu. E a galera fala o que vocês falaram, assim, pô, vocês casam muito bem. Sim. E eu falei, eu não sei se foi o meu jeito ou se foi ele, ou se eu... E o Marcão fala para mim, você é muito generoso, Fê, porque você é narrador, você deveria ser mais comandante do que você era na narração. Você solta muito. você deixa as pessoas falarem, eu falo, cara, mas não sei, acho que o jogo, às vezes, permite o que você está falando para mim é relevante. E ele é muito sucinto nas coisas, ele não enrola, ele não fica segurando, ele sempre fala o que tem que falar rapidinho, né? E a galera gosta, cara. E quando a gente recebe mensagem, tem uma menina, a Isa, ela sempre manda desenhos para a gente. E a minha filha, sempre pira, porque um dia ela desenhou a minha filha, eu e o Marcão, ela fez uns 10 desenhos já. Caralho. Outro dia ela fez um dos Vingadores, cada qual, o Sombra era o Gavião Arqueiro, o Marcão, ele era o Capitão América, eu era o Homem de Ferro e o Marcelo Lima X. Aí ela me desenhou, outro dia, eu, o Marcão está vestido de bombeiro, aí ela colocou o desenho do Marshall, lá da Patrulha Canina, não sei o quê. Cara, então esse carinho da criançada, da molecada, e quando me manda, me quebra, tem uma filha, Rafaela, de 7 anos, e quando me manda, o meu filho ouvindo você, gol do São Paulo, tabuni, putz, quando falo o que eu falo, eu falo, aí cara, já valeu tudo a pena. Pô, isso aí já valeu tudo a pena. E a pergunta que não quer calar, se o mano aparecesse com a camisa do São Paulo, você perceberia a diferença? Eu sei, eu sou um dos poucos que conheço bem os dois, tem diferença, você vê na hora, corte de cabelo, jeito, e hoje o tamanho, por incrível que pareça, o Marcão, ele deu uma murchada. Ah, entendi. Passou para os problemas de saúde aí, lá na grave, mas o mano continua puxando firme, o Marcão de hoje está mais fininho. É, o mano quando veio aqui, inclusive não passou da porta, a gente teve que abrir ali. Eu brinco, o bíceps dele está, está vendo o daronco já, pô. Eu sou o bíceps do mano, velho, é um absurdo. É assim. Vai fazer supino com um gabis de cada lado aqui. Fácil, mas fácil. Tranquilo. Que brincadeira, maluco gigantesco. Mas eu amo os dois, coração dos dois, Maurício conversa muito. Quando ele foi para o SBTF, que mensagem linda que você mandou, eu falei, meu, brilha moleque, brilha que eu sou teu fã. Falei, pô, você que tem que ir para mais lugares, ele sempre me dá força também, me acompanha, você é uma lenda, você está em mil narrações, não sei o que. Então, os dois, são três na verdade, tem o Marcelo, o terceiro mais gêmeo, são os dois. São os dois. Já basta. Já basta. Já tem muito. É o multiverso. Não tem tanta bomba assim no mundo. Inclusive, um abraço para o Mano. Trombolona. Trombolona. Nossa senhora, o Mano com aquelas agulhas misericórdia. Bom, agora vamos, chegamos ao momento da dinâmica. Aqui a gente sempre propõe um desafio para o nosso convidado. Sim, senhor. super simples. Escalar a equipe ideal do São Paulo hoje. Hoje. Isso. A gente trouxe aqui as fotinhos, os comparativos, você vai escolher um ou outro para cada posição. Ok? Vamos começar no gol, porque como o Thiago Volpi não conta, então, Sene ou o Jandrei? Rogério. Rogério. Rogério no gol. Ok. Com 45 anos. Fala 6, 7, sei lá, 50. Diego Costa, o Luganinho, para a parte da torcida, ou o Miranda? Hoje eu fico o Diego Costa. O Miranda, na temporada, não está legal, fisicamente ele não está bem, ele está sentindo o baque desse novo futebol, com uma temporada muito mais de desgaste, de pegado, o Diego, para mim, hoje é mais jogador que ele. Para mim, o Miranda é o mesmo caso do Gil, cara. Porque ele tem o front, ele tem um contra um, só que falta o negócio ali. Hoje o futebol está pedindo isso. Exatamente. Você quer ver? Rapidinho. No basquete está acontecendo isso agora, a gente está vendo as finais da NBA, os playoffs. Kevin Durant e Kyrie Irving, duas lendas, jogando no Brooklyn Nets. Não jogam. Não jogam. E o Lakers nem foi. O Lakers nem foi com o LeBron, com o Anthony Denton. Nem fala disso. E aí já me quebra o nível de eu querer... Sou torcedor do Lakers desde de 87, então pesa. Pesa muito. 35 anos aí com esse time sofrendo. Bom, na sequência então da zaga, Léo Pelé ou Arboleda? Robert Arboleda, não tem nem o que pensar. Pode ser o baladeiro que for, camisa no palme, tornei aí. O Arboleda é o melhor zagueiro que a gente tem, né? Longe. Longe. E por que sempre tem um que inventa ele de banco, o cara que tira... Porque ele é um... É vagabundo? Não, vagabundo ele não é, mas ele é um cara que não tem compromisso. Ele não tem compromisso, ele falta em treinamento, ele esquece, ele viaja, ele finge que está não sei o quê. Ele gosta da noite, isso eu sei, porque eu já vi. Sim, sim. Eu já vi, ele inclusive já sofreu um acidente no trânsito e tal, mas com a bola nos pés, é um baita zagueiro. Tecnicamente, pra mim, é melhor que o Lugano. Ah, tecnicamente? Tecnicamente, ele é melhor que o Lugano. O Lugano, tecnicamente, ele é extremamente limitado. Só que ele era um cara que vestia camisa. O Arboleda, dos últimos cinco anos, até mais, hein? Você pegar aí, desde 2006, desde o Pirulito, do André Dias, é o melhor zagueiro que o São Paulo tem. O André Dias. O André Dias era bom demais, cara. Era bom demais. Aquele trio do São Paulo, Breno, André Dias e Pirulito. Alex, você está louco. Não, o São Paulo sempre teve muitos bons zagueiros e passou por um período ali difícil, cara. Nossa senhora, deu mesmo. Por exemplo, sentiu o Tolói, que era um bom zagueiro, mas no São Paulo não conseguiu se firmar. Não se firmou. E ele joga na seleção da Itália hoje. Sim. É, que também não foi nem pela Eurocopa. Então, chupa a toda. A Copa do Mundo. Jogou. Mas foi campeão da Euro. O da Euro ganhou. Bom, agora os laterais. Ele e o Jorginho, porque aliás, eu fui no casamento do Jorginho. Você foi no casamento do Jorginho? A gente casou com a Natalinha, minha amiga, lá de Casa Branca, no interior. Eles começaram a namorar lá na Itália, casaram lá e casaram aqui no Brasil também. Que beleza. Ele é de Bituba, ele é de Santa Catarina. Não é que ele gosta de festa mesmo? É o casamento do Jorginho. Na próxima, a gente vai falar só de festa. Não fala de festival não. Esquece isso aqui. Talk show de festas. Party. Party tonight. Rafinha ou Igor Vinícius? É sério essa pergunta? Eu tinha que fazer, mano. Igor Vinícius, definitivamente. Desculpa, Igor Vinícius não é jogador de futebol. Obrigado. Não dá pra... Eu sou um dos caras que mais critico o Igor Vinícius. Nossa senhora. Assim... Não dá. E se esse cara dorme com a orelha quente... Assim, nada contra a pessoa. Eu falei, cara, escolheu a profissão errada. Total. Me desculpa. Total. Não joga hoje na Série C. Isso é brincadeira. Isso é brincadeira. Não, o Igor Vinícius é o técnico dele é baixíssimo. É o São Paulo da dessas de vez em quando, né? Cara, ele tropeça sozinho na bola. Ele é um dos piores laterais que eu vi na minha vida. E a gente tem a referência de Getúlio, de Cafu, de Zé Teodoro, de Cicinho. Cicinho. O Souza improvisado é um milhão de vezes melhor que o Igor. O que que era? O outro que jogou de lateral também. E o Cinho. E o Cinho. E o Cinho. Baita lateral. Baita lateral. O Pires é melhor do que o Igor. O Pires. Olha. É melhor. O Ivan Pires. Paraguai. Tá tonta ainda procurando o Neymar. No Neymar de camisa azul. É, de camisa azul. Mas o Pires, pelo menos, passou. Bate. Ele batia. E a gente sempre fala, Saavedra, Mendoza. Tinha umas coisas no São Paulo. Adrian Gonzalez. Adrian Gonzalez. Mena. Mena era esquerdo. Ah, é. É, mas jogava na direita de vez em quando. Eu acho que era seleção de Chile. É. É verdade. Bufarine. Bufarine é a direita, né? Então, o Fabrício Bufarine jogou na seleção da Argentina. Também. Uma pena que o Rafinha chegou velho, né? É. Ele tem essa temporada aí. Hoje, ele é um lateral, assim, que você tem confiança. Sim. Confiança. E não dá pra pôr ele e o Reinaldo ao mesmo tempo. Não dá. Não tem como, porque ou coloca o Wellington com ele, ou o Igor Vinícius com o Reinaldo. Deus do céu. Então, já respondendo a última pergunta, daqui da linha de defesa, o Wellington e o Reinaldo. Eu acho que o Reinaldo já foi o tempo dele. Já tá com 34 anos, o Wellington pede passagem. Só aprender a marcar, guardar um pouco mais de posição, porque lá na frente ele é um foguete. É. Ele ainda parece um pouco afobado, né? Falta experiência, mas ele tem um potencial gigantesco. Bom, primeiro volante. Pablo Maia ou Luan? Pablo Maia. Eu acho que é mais difícil, hein? O Pablo Maia, hoje o Pablo Maia, ele tem mais características e repertório que o Luan. Luan, pra mim, é um ladrão de bola que dá o primeiro passe e às vezes chega pra concluir. O Pablo rouba a bola, joga do lado esquerdo, joga do lado direito, tem um chute qualificado, chega pra cabecear pra ver o volante melhor. O Pablo Maia mais completo. Mas você acha que ainda não falta um pouco de maldade? Falta, falta. Pro jogo contra o Bragantino mesmo, ele não foi bem. O Pablo Maia, ele precisa ter um toque, que ele não é ainda o Falcão, tá? Ele precisa achar que ele é o Pablo Maia. Ele continua sendo o Pablo Maia. Ele perdeu aquela bola na copinha contra o Palmeiras, que deu o gol pro Palmeiras na eliminação, né? Ia ser campeão de qualquer forma, mas ele que perdeu. Recentemente falhou em dois gols que o São Paulo tomou também. Sim. Precisa parar de achar que é muito craque. Joga o simples, joga o correto. Que é o que acontece com a maioria dos meninos da base. Exato. Patrick de Paula, Gabriel Menino, cadê esses dois? Rony do Corinthians. Rony do Corinthians. Puta, o Xavier. Esse aqui, fala do Xavier. Porra, o Xavier joga muito, mano. Só que ele é muito marrento, velho. É muito perceptível. Então, o Santos tem um menino que se tiver... É o Sandri, que foi campeão do Mundo Sub-17. Sandri joga muito, muito, muito. Esse volante é bom demais. É bom demais. Depois que machucou, ainda não conseguiu voltar, né? Daqui a pouco vai ter. Mas é bom, o Sandri é muito bom. Continuando a nossa escalação ideal de Fernando Camargo. Rodrigo Nestor ou o Patrick? Eu gosto do Patrick com a bola nos pés. O Patricas. O Patricas. O Patrick, ele tem muita habilidade. Ele sabe o que fazer. Só que o físico tá atrapalhando ele. Tá atrapalhando ele. Não adianta você achar que você é craque com barriga de oito quilos a mais. Você não vai jogar, cara. O futebol de hoje... Que tem informação privilegiada. A tia da merenda do São Paulo cozinha muito bem. Não, porque assim... É e o Éder, né? Pô, é ele, o Éder. O Toró também tem um estômago alto. Até o Caleri, quando chegou, tava meio... O problema não é a tia. O problema é o outside. É aquele... Tem McDonald's ali do lado. É verdade. O dogão ali, o pernil. Esse que é o problema. É a localização. É porque o Rogério depois chegou também, mano. O Rogério não tem mais pescoço, cara. O Rogério tá mais gordo que eu. O Rogério tá com teta. O Rogério nunca tem mais gordo que ele tá. Ele deixou de ser o motorista da CMTC, que ele tem com aquelas roupas azul, não sei o quê. Agora ele tá o tiozão que fecha a portaria. De teta. Total. De teta. Você viu a calça da Under Arm, o casaco da Adidas, a camisa debaixo da Nike. Ele tá o meu mavado favorito, o Gru. Tá igualzinho. Tá igualzinho, né? Mas assim, de gordura eu conheço bem, porque eu fiz bariátrica, né? Eu era super gordão, diminuí, agora tô voltando. Cara, o Rogério, ele ganhou 20 quilos já. Pós-carreira. Ele já tá beirando 100. Ou se já tá com 100. É, sim. Para o treinador é muito... Claro que não é Guto Ferreira, né? Sim. Aliás, é uma brincadeira, tem que se cuidar. Não adianta. Ele já teve um princípio de infarto, tem que se cuidar. Isso aí, sabe, é uma coisa que... É perigoso, né? Já tem que tomar cuidado, porque ele tá crescendo bem. Sim. Mas falando aqui do Patrick, o Fernando, quando o Patrick chegou, foi logo na mesma barca Patrick, Rafinha e Alisson. Eu falei pro Gabs uma coisa que eu penso, e eu defendo isso até hoje. Que assim, você traz jogadores rivais, que era Inter e Grêmio, e não são qualquer os rivais. Porque o Rafinha, ele provocava muito o Inter. E teve a história do Grenal... Do Caixão. Do Caixão e da Libertadores. Que quem fez tudo foi o Patrick. Então, quer dizer... Mas acho que isso fica fora. É, isso que eu ia te perguntar. Isso fica fora. Se você vem pra outro clube, já muda completamente. Mas você não acha que numa... Pô, numa entrada torta, os caras se estranham, não? Não, acho que não. Acho que conversaram. É a mesma história de Paulo Nunes e Edilson. Pronto. No mesmo dia, eles já estavam tomando juntos. Sim. Foi no campo. Foi histórico. Rivalidade. Palmeiras e Corinthians. Um derby aconteceu. No dia seguinte, já estavam conversando. Já estavam conversando. Faz parte, né? Faz parte. É isso aí. Um jogador peculiar que eu vou colocar agora, é que você sempre narra muito... É uma narração muito peculiar quando ele faz um gol. Que é o Gabriel Sara e o Igor Gomes. Mas eu gosto muito quando o Sara faz gol. E eu sou um defensor do Sara. Então eu queria saber a ideia de falar da sua. Eu gosto do Gabriel Sara. Base, eu fiz muito jogo dele no Dazon em 2018, 2019. Só que começou a subir um pouquinho, né? Eu já percebia isso. Ele é bom jogador. Bom jogador. Não é... Só que até hoje eu não sei a posição que ele joga no São Paulo. Eu falo isso também. Ele é volante, ele é segundo volante, ele é primeiro meio, ele é segundo atacante. Meia direita, meia esquerda. O que ele é do São Paulo? Olha, ele flutua, ele vai pelo meio, ele chuta de fogo. O que ele faz? Você não sabe. Ele é um jogador importante? É. Para mim, mais que o Igor Gomes. Joga uma bola bem, bem, bem legal. E a musiquinha, aí vem as tradições, né? O Sara Sarará é a música do Chiclete com banana. Sim. E a hora que fez o primeiro gol, na hora, ele vai Sara, Sara, Sarará. E o Bruno Bitecônico, que é o nosso mago lá do som, ele bota e a galera pira, cara. Total. E não sabia que a música era do Chiclete. E eu dancei essa música aí um milhão de vezes, nos blocos, não sei o quê. E ele já ouviu. Ele já ouviu. Já ouviu. Pô, que legal. Já ouviu. Então, vai ter sempre. Sempre vai ter o Sara Sarará. E até uma das fantasias que eu mais me lembro do Marcão é a dele de Belmarcos. Cara, Belmarcos. Sensacional. Belmarcos. Belmarcos. Boa, é muito bom. Seja em jogo contra o Bahia, seja contra o Vitória. Boa, é. Belmarcos. Tá vendo? Não vamos ter. É isso que eu sinto o fato. Porra, quem sabe. Na Copa do Brasil, será que tem alguém vivo ainda? Tem. Não, tem Bahia. Bahia, Bahia, Bahia. O Vitória tá, mas tomou de 3 o Fortaleza. Mas acho que o Bahia também empatou nesse primeiro jogo. Empatou, empatou. O Vitória perdeu do Fortaleza 3x0. Estamos todos na torcida pelo Bahia pra termos Belmarcos novamente. Bora, Bahia. Bora, Bahia. Alisson e Rigoni. Alisson que foi uma das contrasões que mais surpreendeu. Eu acho que são posições diferentes. E posicionamento no gramado também. Eu acho que o Rigoni é um cara mais agudo. Ia mudar o jeito de jogar. É um cara que chuta muito mais. É um cara que tem a bola parada extremamente qualificada com os dois pés, esquerda e direito. Para jogar hoje, Alisson. Eu acho que ele é mais importante taticamente pro São Paulo. O Rigoni, cara, o que aconteceu com ele? Não sei. O que aconteceu? É que o Alisson tem aquele problema que ele não tem o botão de chute no controle. Ele só toca, só toca. É o X. É só o X. É só o X. É o quadrado não utilizado. Exatamente. Mas eu praticamente fiquei muito surpreso o Alisson que está jogando no São Paulo porque ele chegou muito bem. Acho que desses é o que precisou de menos tempo. Os primeiros meses, eu acho que foi o cara dos reforços. Foi o cara que apareceu melhor, sim. Ah, e depois aí o Rafinha já tomou a posição. Já chegou legal também. Mas o Alisson, de fato, me surpreendeu bastante. Éder ou o Luciano, nosso gordinho italiano ou o Luciano. O nosso ítalo que gosta de cheddar, né? Como diria o Barolo. Cara, eu quando o Éder foi contratado, eu gostei. Porque eu lembro dele jogando na Euro. Eu lembro dele jogando na Inter. Sim, ele jogou bem. Era um jogador tático, um jogador importante. Mas no São Paulo, jogou um mês e parou. Parou. Ah, fez gol. Cara, eu não tenho essa. Porque fez gol, vira cradão. Taticamente, a torcida não gosta do jeito que o Éder. E o Luciano, apesar do mau momento, ele entrega muito mais que o Éder. Muito mais que o Éder. O São Paulo, quando não tem dificuldade de criar, de produzir, o Luciano vai buscar essa bola lá atrás. É um cara que o jogo tá amarrado, ele segura a bola. É um cara que tem time. Ele entende a maneira, as limitações do time, né? Então, pra mim, eu acho ele essencial também. Agora, não tem muita dúvida, né? O Kaleri tem que ser titular, mas qual Kaleri é melhor? De 2016 ou de 2022? Olha, essa é boa, hein? Duríssima. Ainda é o de 16. Pelas competições, tá? Ele pegou uma dificuldade. Ele pegou Libertadores da América e levou o time a uma semifinal. Sim. Eu não falo a palavra roubado, mas o São Paulo foi bem prejudicado. Muito. Tanto no jogo de ida aqui contra o Nacional de Medellín. Borja, dois gols. Michael fez besteira pra caramba. O God of Zag lá também. Ia ser eliminado? Possivelmente. Mas nem o São Paulino sabe como chegou naquela semifinal de Libertadores com o Eligardo Balsa, né? Sim. O... Pato Balsa. Pato Balsa. Fechou lá atrás e foi, mano. Foi. Foi um time que sofreu contra o Strongs lá, que o Michael teve que ir pro gol. O Galo tava perdendo 1x0. O Michael foi lá e fez o gol também. Mas chegou. Ganso e Kaleri numa sintonia absurda. Isso. Jonathan Kaleri vai ser maior esse ano. Estamos em abril. Mas ainda eu fico com o Kaleri 16. Ainda. Mas vai superar. Logo, logo. Ah, sim. Não tenha dúvidas. Então, tá passando aí, pessoal que tá em casa, a escalação ideal de Fernando Camargo do São Paulo. E muito parecido com a minha também. É, você não botava o Rogério Senni, né? A minha escalação ideal do São Paulo, sabe qual seria? Rogério Senni, Cafu, Oscar, Dario Pereira e Serginho. Mineiro, Cerezo, Raí e Pita. Miller e Careca. Porra, dava jogo, hein? Dava jogo, dava jogo. É a minha histórica, dos que eu vi jogar. Dos que eu vi jogar. E pra você, o maior ídolo de São Paulo na história é o Rogério Senni? Eu acho que simbolismo é o do Rogério. O meu não é. O meu, Fernando Camarga, Luiz Antônio Corrêa da Costa. O Miller fala isso pra ele toda hora. Ele fala, imagina. Falei, tô falando. Joguei bola junto com ele, contra ele. O que o Miller joga hoje, ainda, ainda, com 50 e tantos, é piada. Piada. O que ele sabe fazer com a bola nos pés. Ah, é diferenciado. O que ele fez no São Paulo, o que ele fez no Palmeiras, o que ele fez no Cruzeiro, o que ele fez no Santos, o que ele fez na Seleção, o que ele fez no... O que ele fez no Bairro de Munique. O Miller, é, o Tomazinho tá jogando, tá jogando. Tá jogando, tá jogando. Mas eu sou muito fã do Miller, cara. O meu maior ídolo São Paulo, o meu pai não é o Careca? Você era muito fã do Careca? Eu falei, não, pai. Acho que o Miller, e eu falo isso com o Robson Ramos, radialista, o Robson fala, Fernandão, é a mesma coisa. O Miller é... Pro São Paulo, é que o mais novo, até 30 anos, 25, talvez, é o Rogério. Sim, não é o Raí. Talvez 25, 35, seja o Raí. 35, 45, já vai ser o outro. O meu pai brinca comigo, fala, filho, você acha que o Raí foi o grande jogador e você não viu o Pedro Rocha? Você não tem ideia. E o Pelé sempre fala, o Pedro Rocha é o maior jogador que ele viu jogar. O Pelé falou. O Pelé falou que o maior jogador que ele viu jogar foi o Pedro Rocha. Acho que se o Pelé falou, né? É, então, minha família é exatamente isso, cadê. Meu avô falava do Pedro Rocha, meu pai falava do Raí. O que é perfeitamente normal. Sim. O que é perfeitamente normal. Eu só não gosto, isso eu falo muito sério, quando molecada, que eu brinco, que alguns são Enzo e Valentinas, essas gerações, destratem história. E tem muito moleque que destrata a história. Ah, sim, sim. Entendeu? Isso é ameaças ao Cássio. Messi é o maior jogador de todos os tempos. Messi não é o maior nem da Argentina, cara. Não é o maior nem do Maradona. Opiniões. Respeito todas. Ah, o Cristiano Ronaldo é muito maior que qualquer um. Gente, respeita a história. Assista a história. Até o Eusébio também já teve um tamanho... Só que ele já superou o Eusébio. Sim, sim. Você coloca no top 10 histórico? Claro. Não tem como. Messi, pra mim, tá no meu top 3. Sim. Maradona, Pelé, Maradona e Lionel Messi. Aí outro dia o Bernardo Ramos, que a gente trabalha... Você não viu o Cruyff jogar, Fê? É, o Cruyff também. Também não vi, mas meu pai viu e falou que era ogro. Que era um negócio... Isso, eu queria ter visto. Sim. Queria ter visto. Pra ter a própria opinião, né? Por isso, você tem que respeitar a história. Moleque, cara que tá acompanhando a gente, podcast, que tá vendo, respeita a história. Mais do que ter opinião, você tem que saber que outros existiram pra esses estarem aqui. Fê, a gente tá chegando perto do final daqui, a gente começa a falar e passa rapidinho. Vai longe, vai longe. Nem falei de festinha, pô. Ai, não! Nem de novela, nem de novela. Consegui marcar uma parte 2 agora. Nem de desanimada, nem de nada. Marco, a gente tem que conseguir marcar uma parte 2. A gente marca uma com o Fernando e com o Bel Marcos. O Bel Marcos. Ok, a gente faz uma micareta. Uma micareta. Uma externa, legal. É bom. A patroa vai ficar brava. Ela já se acostumou, porque eu falo pra ela, não tem discussão. 7 de maio agora, vai ter Bel Marcos e Durval Lelis no Estância Alto da Sé. Ai, eu olhei pra ela e falei, você pode discutir o que você quiser. Vai discutir sozinha. Eu estarei lá com o meu irmão, que minha irmã é doente também, com os amigos da nossa galera, que são mais de 100 pessoas. Ai, eu não tenho escolha. Ah, é, não é mais, acabou. Eu sou casado, eu tenho minha filha. Eu gosto de ouvir e curtir a vibe. Acabou. Pronto. É isso. É isso, já era. Então, próxima vez vai ter Axé. Axé. Pode ter sertanejo, rock e pesado. Aliás, estamos aqui no lugar, pô, vi Iron Man. Sim, sim, tem rock aqui. O Iron, em setembro, no Morumbi. Casal rock and roll. Gostamos. Casal rock and roll. Gostamos muito. Fê, você curtiu participar? Muito, velho. Mesmo? Muito. Obrigado por abrir esse espaço, por contar histórias, algumas que eu nunca contei aqui. Pô, que legal. Bate-papo. Sucesso pra vocês. Vocês são de uma geração que o podcast hoje é uma realidade absurda pra galera entender um pouco de história também. Sim. Porque abre esse espaço, né? O que era, antigamente, você não via nos streamings. Agora o YouTube tá aí, o Twitch tá aí pra fazer esse tipo de coisa. Vida longa. Sucesso é pra vocês. E obrigado por poder abrir um pouco aqui da minha carreira, da minha vida. Agradeço de coração. A honra é toda nossa. E já que você curtiu, eu vou te propor um desafio. Faça. Faça um convite para o nosso... Impossível, próximo convidado. Convide o nosso próximo convidado. Então, manda uma mensagem pra alguém, dá um toque e você fala, pô, não, essa pessoa vai curtir conhecer os meninos aqui no Transcanteio. Posso fazer dois? Pô, pode ser. Pode ser, pode ser. Os caras que eu gosto muito que trabalharam comigo recentemente, pra cá, né? Nessa aqui. Ô, Chico Pedrati. Chico Ungunha. Você tá brilhando tanto, Chicão. Meu irmão, você tá brilhando tanto agora. Convite da Globo, inclusive, não sei o quê. Tá narrando demais. Vem fazer o talk show aqui, ó, com os meninos, cara. Vem brilhar. Vai ser legal pra caramba. E o segundo. Esse eu tenho um respeito, uma admiração da mesma geração que eu. Gosta das mesmas coisas que eu. Ele é corintiano. Torço pro Chicago Bulls. Tomás Rafael. Grande Tomás. Transamérica. Toda a mídia que já trabalhou. Já trabalhou no SBT também. Então, esses dois caras aí. O Chico Pedrati, que é o Chico Ungunha, e o Tomás. Tem tantos novos, mas esses dois aí são dois que adoram. Tomara que eles iam bater o papo aqui. Porra, da hora, da hora mesmo. Vou botar aqui na bancada pra trocar essa ideia. Pô, Fê, muito obrigado. Miguelito? Cara, agradecimento pessoal pra São Jorge, como todo o programa. Fê, obrigado muito aí pela força, cara. Pelas palavras, pelo convite aí. Só pro Chico Ungunha, só. E valeu mesmo pela força. Sucesso pra vocês também, que vocês merecem demais. Muito obrigado, cara. Sucesso. E ó, pra mim não tem essa. Vai Corinthians. Aê! Vai Corinthians, caralho. Vai esse sábado terminar. Vamos São Paulo, porra! Agora sim! Agora sim! Teve mais imposição na base. Não, total. E, Fê, mais uma vez agradecer, porque eu sempre falei, pô, eu sou São Paulino, então eu tenho um carinho especial pela sua carreira, pelo profissional que você é. Eu acho sensacional a maneira que você conduz as narrações. Eu sou um cara que muitas vezes me pega com o jogo na televisão, escutando vocês dois falarem, porque ali eu me sinto presente. É muito legal isso. O Marcão, eu sou muito fã também. Então vocês dois fazem um trabalho espetacular. E eu me apaixonei por futebol e comunicação, e eu escolhi estudar rádio e TV por causa do estágio 97. Poxa, cara, que legal. Então o Sombra é uma puta referência pra mim, e ter hoje vocês... Você vai lá na rádio, vai lá ver. Porra! Um dia, a hora que você quiser, qualquer transmissão, eu libero lá embaixo a... Eu libero lá embaixo é pesado. Eu libero lá na recepção. Vai lá assistir, cara. Porra! Vai lá assistir, vai ser uma honra. Porra, a honra vai ser toda a minha. Vai mesmo. Obrigado. E se der certo no dia que o Mano e o Marcão estiverem lá. Porra! Esse final de semana foi legal porque os três estavam lá. Caralho! Estava Palmeiras, estava São Paulo, estava Corinthians. E às vezes os quatro, com o Santos também. Então é... Vale muito a pena. Pô, fechou. Então vamos marcar isso aí, que vai ser sensacional. Obrigado de novo, galera. Tomara que vocês tenham gostado. Valeu demais. Valeu, obrigado. Esse foi mais um Talk Show de Bolas. Um abraço, até mais e tchau!